Meio dia em Basólia Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação do Pânico O Paniquito está no ar diretamente dos estúdios da Panflix Autorização de Lumena, evidentemente, não é aquele discurso gostoso Não deixou a gente fazer o programa Muito bem Posso rir, Lumena? Muito bem, eu quero saber se todos aqui vão se render, né? O Samidana vai se render ao poder da indústria cultural E vai falar sobre o Big Brother Brasil Ele também não vai aguentar Samidana é o cara da economia Este homem que você está vendo pela Panflix, o homem dos números Então ele sabe quando existe uma demanda E você sabe que quando existe uma demanda é preciso atendê-la Fazer a oferta Exatamente Ele vai dar em primeira mão para vocês quem será o eliminado do paredão de hoje Temos Juliette, a nossa brava representante da Paraíba Muito boa Sim Queridaça Beijo para as Paraíbanas, não é isso? Beijo a ela Representando o Nordeste Boa Tem o Gil Gilberto Delari Que é pernambucano Pernambucano Sim Pernambucano A participação aqui Teremos aqui hoje Nossa ex-colega da Jovem Pan Deputada Federal Joyce Hasselman Que está maravilhosa Joyce Hasselman Deixa ela Ela deu aquela puladinha básica do cavalo Sim O pessoal está brabo Assim como Marinho também André Marinho E temos agora o gordão que pertence ao MBL Opa, lógico Temos as imagens Temos as imagens Já temos Contribua Já temos as imagens Gordão no MBL Já cagando regra Pode pôr Pode pôr Contribua E dá imagens Olha lá o gordão Só erra quem tenta E quem tenta é livre Contribua Contribua Tá aí o gordão agora Com a cara do Serginho Malan Tá Serginho Malan Meu gru gru Muito bem Meu querido Bolsonaro Gordão Você ficava chamando ela de pepa Mas agora ela deu uma invertida no negócio Está maravilhosa Fábio Rabin Mandou fotos Temos fotos Exclusiva Fotos de Joyce Da Hebraica Da Piscina 4 Ela é muito amiga do presidente Daniel Bialski Ela frequenta o clube na aula de hidroginástica Na Raia 1 tem Rosana Herman Na Raia 2 Fábio Rabin E ela aqui tomando um belo sol Que ela, você pode ver as bandeiras do Clube Hebraica de São Paulo Que tem um belo falafo Mas ela está top a Joyce Quem for as terças e quintas na Hebraica Raia 1 Rosana Herman Natação Raia 2 Fábio Rabin Peludaço Raia 3 Joyce Hasselman Isso Ela está lá Rabinho Peludaço Peludaço O Tony Pode nadar com os três ao mesmo tempo É isso Fazer um revezamento Bolsonaro É verdade Eu quero saber o seguinte Não é isso? Ela está muito gostosa A Joyce Está, não está? Ela está gostosa Para caramba Com todo o respeito aí Eu não sei o que ela tem menos Porcentagem de gordura Ou porcentagem no voto da eleição de prefeita aí Se é que ela está num limbo danado aí Não tem apoio da direita Não tem apoio também nem da esquerda Ela é praticamente a Carol Conká da política aí Ninguém apoia ela Todo mundo quer lá fora Sai fora aí Muito bem A foto da Joyce Que nós estamos mostrando aí Dizem ser dela O Fábio Rabinho Que nos mandou Vamos ver aqui Se realmente a foto é dela Mas você sabe Se você fizer gracinhas Ela está processando uma turma Que fez montagens com a foto dela Depois tudo será explicado nesse programa Então mandem suas perguntas A hashtag é JoyceAmazona Por quê? Ela pulou do cavalo Achei que a gente já pegou Covid lá Não estava inspirado É que eu não consegui pensar numa diferente melhor hoje Muito bem Joyce está muito elegante Vamos falar também sobre a juventude mais sensível E desconstruída do Brasil Com o filósofo Fernando Conrado Daqui a pouquinho o Fernando Conrado vai falar com a gente Por que nós temos tantos homens frouxos Nós estamos acompanhando o Big Brother E nós estamos como homens Nos bosta Não temos representatividade De certo ponto envergonhado Será sensibilidade? Faltou alemão Será que essa geração está realmente sensível? São homens em desconstrução? Então vamos falar com o nosso querido Conrado Que tem uma resposta filosófica A respeito desse tema Tão comentado Você é um homem sensível Você é um homem sensível Meu querido Marinho Você chora Acho que não Chora Não dá Nesse grau Nesse nível Porque chora não Tem que ser exemplo Muito bem Vamos perguntar para a nossa plateia Maravilhosa Que aqui está A Paulinha Paulinha lá da Flórida Que está com a gente O Paulo Henrique Temos Tabuleiro do Norte A Bebel da Califórnia Que está também Tem lá e pediu para chamar Caimã Conká É um gracejo Eu não sei Ele está num convento É Caimã Conká Porintiano Porque está num convento É verdade, cara? Não, não Eu não estou no convento Eu vou ingressar em um seminário Na semana que vem Sério? Você vai ser padre? Bom Se eu vou ser Eu não sei Mas É o que a gente vai tentar Muito bem Vai seguir a carreira Do nosso querido Padre Nosso querido Padre Sala Ele que influenciou A vida do menino aí Foi ele que te influenciou? Foi? Não, na verdade Não foi ele Eu conheci ele Só depois daquela entrevista Quem me influenciou Foi aquele padre Que ele recomendou a vocês O padre Paulo Ricardo E me chamem ele Porque é muito bom Do RPM? Eu estou falando O padre Paulo Ricardo É um padre Que as pessoas Não fazem gracinha não, Gordão Você está muito inconveniente Por favor, deixa eu fazer Você está muito inconveniente Eu só posso fazer gracinha, porra Não, não Mas gracinha é boa Gracinha é ruim Tem humorista no Big Brother Então vamos colocar ele O negão do sul lá O Nego Di O Nego Di Que não tem graça nenhuma Para gracinha de melhor Atenção O Padre Sala está indo Numa missão No interior Do norte do Brasil Numa cidade muito pequena Sim Que chama-se Para você quiser Se colocar no Google Eu coloquei Que é Como é que chama? É A Páboa Como é que chama? Anauá Manauá São Luís do Anauá E São João da Beliza E o Padre Não Mas o pior É muito legal Esse carinha Nossa O cara A ralação Na humildade Ele tem um carisma Fantástico A participação do Brown Pô Gosto tanto do Brown Grande Brown Eu vou até mandar Essa mensagem Para o Brown Depois Cara Olha Eu sou jornalista Quando eu era moleque Fazendo faculdade de jornalismo Meu Quando eu crescesse Eu queria ser Um jornalista Igual o Brown O cara é competente demais Ponderado Né Muito bacana Ver ele aí Com vocês Na bancada E o programa é muito divertido É Tá Tá Ó Vocês Vocês do Pânico Estão Sensacional Putz Faz gracinha E ele tá levando Eu tenho medo Dessa amizade E ele tá levando Um martelo Você pode decepcioná-lo Porque ele Porque agora É uma grande amizade Correto Isso Ao longo do tempo Pode ser que você não tenha Esse mesmo carinho E não responda Os whatsapps Pode ser que ele fique decepcionante Imagina decepcionar um padre Você tá com inveja Não Imagina E ele tá levando um martelo Mas ele tá meio triste Nesse áudio Como é que é Ele tá levando um martelo Pra pregar Será que ele se arrependeu já Ah 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 A risada dos Buffett Muito bem Ele tá meio triste Nesse áudio Tô preocupado Então Pô O cara tem de carro Pô O cara tem de carro Tá dez dias dando uma Santana Quanto Mas o que ele é agora Muito bem O que mais nós temos aqui Puts Quem tá vendo o Big Brother De mulher Catiagra A Catiagra tá brava com o Big Brother Deixa eu ver A Patrícia Patrícia Ayala O que você acha dos homens do BBB Estão fracos mesmo Ou é só uma impressão Ou a gente que tá muito velho E faz parte de outra geração Eu acho que Esses caras estão caindo na pilha da Carol com cobra E Estão muito fracos Não Estão com medo Não rola Estão com medo Estão com medo da garota Da fama dela Nada a ver Ela manipulou a casa inteira A casa inteira Muito Muito Você assistiu até quatro horas da manhã Você também tá sem nada pra fazer Você também Eu entrei na live de uma e meia tua Duas horas Duas horas da manhã Cinquenta mil na live Fazendo live Eu li o Zuzu Mentira Deu dez Então A minha questão é a seguinte A Carol com o K Quem já teve um relacionamento tóxico Tóxico Você sabe, Arminio Eu não sei Você sabe Eu não sei Fátima Sua namorada do Rio Branco Você fica horas Desculpa Você fica horas batendo um papo Que não leva absolutamente nada Aí chega um determinado momento Você sabe que você Não tem mais razão Nem sentido E você fica em silêncio Como um vegetal Sim Como um cachorro morto Só recebendo chutes Na costela Sim É isso que o menino Gil Bill Qual o nome dele Bill Bill fez E a Carol manipulou tudo Mas vamos seguir Porque depois eu volto Com esse bloco do Big Brother Trazendo as informações Que o seu me adora Vamos lá Você tem informações? Eu tenho tudo Informações Neymar Só pra adiantar Neymar tá impossível Tá impossível Um milhão e meio Ele deu pro menino Lucas É mentira Não é mentira Vocês não sabem É mentira É mentira Gil Cebola me falou Não, não Isso aí é fake news Não é fake não Fake news Tá bom Falou ontem Liga aí pro Gil Cebola Liga aí pro Gil Cebola Gil Cebola é o parça É o parça É o parça Do menino Ney Do menino Ney Daniel Zuckerman É amigo Tiveram várias festas Em Barcelona Lá Eu posso ligar Eu perdi minha lista Perdi minha lista Mas você tem vindo do Big Brother Você parece ter alguma coisa Você vai trazer aqui pra gente Eu vi ali no roteirinho Você viu? Vi Joga pro final pra dar mais uma Esquentada O Sami vai falar no final Do programa Quem que sai? A Sônia Abrão chorou Mentira A Sônia Abrão Porque é nossa Tem imagem Tem imagem Você pode colocar Mas tem a Sônia Abrão chorando Revoltada com o Prochota Prochota Falou mesmo Ela chorou Porque ele ficou citando o Charlie Brown O Charlie Brown Você sabe que a Sônia Abrão Andava de skate É prima do Charlie Brown O Charlie Brown O Charlie Brown O Charlie Brown Põe aí Tem Tem O que que você era Que ela andava de skate? Chorou pra cacete Pode pôr ou o YouTube corta? Eu acho que corta O que? Ela chorando? Pô, vocês precisam combinar Antes o que vai entrar no ar Eu fico chamando Não entra A mesa não tá funcionando Nada funciona aqui Mas você chamou um pouquinho Quando vai funcionar aqui? Tamo há um ano já, bicho Põe foto Cadê engenharia disso aqui? Pô, um ano no ar Engenharia Não vai ter? Ele não combinou Muito bem Então você não combinou Não combinou Não tem então Primeiro que você chamou Na hora errada Mas tudo bem Chamei aqui Tá aqui no roteiro Muito bem Você tá trazendo milhões Aqui ó Tópicos Tópicos Twins, Neymar Sônia Branca E Bill tá querendo Tudo falado Tudo falado espontaneamente Eu falei tem mais? Falou tem Tem o vídeo Agora não quero Agora não quero mais É bom Agora não quero mais engenheiros Não faz isso não E não sento na mesa Se estiver almoçando na vir Você é um merda Aliás, Emílio Eu tenho minhas feridas Vai sair hoje Vai sair hoje o vídeo Tem hoje Carol Na mesa Não sento com vocês Hoje A gente vai quebrar a internet Com duas coisas Opa Carol KY Pode compartilhar Carol KY hoje Produção nossa Central da fama Esses Instagrams de fofoca Pode compartilhar E Carol KY Carol KY É um personagem Feito pela Brown Feito pela Brown Lembra da Brown? Feito pela Brown Produção de Delare Isso Para o Panicolab Que é o nosso novo empreendimento Certo Delare? Boa Então já falamos com a plateia Vamos passar imediatamente para ela Que traz as notícias Se você quiser participar da nossa plateia virtual Você já sabe Vamos aguardar a nossa audiência querida Audiência qualificada Que quer saber de notícias Queremos agora que Kalina traga as informações Para vocês com notícias boas Ruins Ou mais ou menos Kalina A gente traz um pouquinho de cada né Faz uma misturinha Para ficar um clima Um pouco mais agradável Lá para o final Eu começo Falando sobre uma Editoria política Destaque na maioria Das agências aí De notícias Que é a articulação Do DEM Em não perder A filiação Do apresentador Huck Sim Luciano Huck Por quê? Porque desde que houve A eleição Para a presidência da Câmara O DEM Democratas Teve um racha Por quê? O então presidente da Câmara Rodrigo Maia Que é afiliado ao DEM Apoiou Baleia Rossi Do MDB E não teve esse apoio Da cúpula do DEM Que é liderado O presidente Que é o ACM Neto Então a partir desse racha Rodrigo Maia Se sentiu traído Ficou bravo E já pediu ao TSE A desfiliação do partido Ficou sozinho Ficou sozinho O Maia e aquele garoto Do cabelinho Do Big Brother É a mesma coisa Lucas Lucas e Maia Isso Tá isoladinho de canto É o Maia Rodrigo Pesciar Ele deu uma entrevista Ao jornal Valor Econômico Em que ele Ele desabafa bastante Bombástica E ele diz Eu sou oposição a Bolsonaro É inadmissível o DEM Estar apoiando o Bolsonaro Sendo que ele foi criado A partir da ideia De ser um partido de centro E apoiando o Bolsonaro Ele se transforma Em extrema direita Nossa senhora Então pra ele Houve aí O partido desvirtuou Do sentido que era E por isso Ele resolveu sair do partido Ainda não sabe Onde ele vai ser filiado A partir de agora FHC Fernando Henrique Cardoso Já disse que ele é muito bem-vindo No PSDB Mas ele disse que tudo isso Ainda é especulação O que ele declarou É que ele é Oposição a Bolsonaro Porque ele não tem Como ser a favor De uma pessoa Que age de uma forma Antidemocrática É Então houve esse racha Tanto o Rodrigo Maia Quanto a Semi Neto Entraram em contato Esse fim de semana Com o apresentador Luciano Huck Pra cada um De um lado O Maia Tentando tirar o Huck Do DEM E a Semi Neto Tentando não perder Essa parceria Porque afinal Luciano Huck É um candidato É um potencial Candidato à presidência Em 2022 Muito bem Muito bem explicado É isso É isso Luciano Huck Olha ele Luciano Huck Olha só Eu quero a sua opinião Olha só Eu acho o Rodrigo Maia Um nome político Incrível Mas bicho Bicho É agora ou nunca Porque eu ainda não sei Se eu vou ser candidato Ou não Por causa da vaga De domingo Agora posso chamar Uma opinião Do Grande Alborguete Claro Ai Rodrigo Maia Eles não entendem Como é política Emílio Não acredito Que me deixaram Sozinho Aqui Maia Eu vou te dar Uma diquinha Política é o seguinte Rodrigo Maia A política É igual Criança assistindo Do futebol Ela vai Para quem está Ganhando Rodrigo Maia O cara Emplacou ali No Senado Na Câmara E você vai ficar Igual o ursinho Do pica-pau Não fica triste Política é assim Rodrigo Maia Mas tenta uma Uma eleiçãozinha De vereador Uma eleiçãozinha De outra coisa Quem sabe o senhor Ganha Eu acho que não Mas é exatamente isso Emílio Os caras não entendem Política Muito bem O que mais Minha querida Agora a gente segue Para a política Internacional O Senado Nos Estados Unidos Começa a avaliar Hoje o processo De impeachment Do ex-presidente Donald Trump É improvável Que ele sofra Um impeachment Por mais que o Senado Seja dividido 50% democrata 50% republicano E a voz final É da vice-presidente Dos Estados Unidos De Kamala Harris Não é maioria simples Para ele Sofrer esse processo De impeachment Ele precisa de pelo menos 67 votos A favor Para que ele sofra Esse processo O que é muito difícil Até porque Isso provocaria Um racha também No partido republicano Tem muitos republicanos Que acreditam Que houve sim fraude Na eleição dos Estados Unidos E que Joe Biden Foi eleito De forma equivocada Então assim É muito difícil Que 17 senadores republicanos Sejam a favor Desse impeachment Mas para os democratas Já é uma forma Simbólica De demonstrar Que Peraí Não é invadindo o Capitólio Não é ameaçando A democracia dos Estados Unidos Você não vai sair Ileso se isso Acontecer Afinal Trump está sendo Acusado De incitar A invasão Ao Capitólio No dia 6 de janeiro Que resultou na morte De 5 pessoas Até por isso Ele está sofrendo Esse processo De impeachment Já o segundo Que Donald Trump Sofre Ele passou pela Câmara E aí agora Chegou no Senado Provavelmente vai ser barrado Se não for barrado Ele fica inelegível Ele perde todos os direitos Como político Mas isso Não deve acontecer É só uma forma simbólica Do Democratas Aí Tipo uma punição É isso Meu querido presidente I have to tell you Emileo Emilia Seraida Kalaina Sabino Total Fake News Não vou ser impechado No impeachment Como vou votar Para a presidência In the next elections Próximas eleições I have Tenho uma excelente proposta Que a construction Do Mural Wall Between Carol Kanka Kanka Total Loser E os demais participantes Do BBB It's gonna be great believe Muito bem Até porque em breve Até porque em breve Também vai ter eleições Pro legislativo Dos Estados Unidos Então esses senadores Não querem perder o apoio De uma grande fatia Do eleitorado Que ainda apoia Donald Trump Então não é Não vai beneficiá-los A provar esse impeachment E até Joe Biden Também não tá preocupado Com isso agora Porque a preocupação dele É cuidar da pandemia E não pode o Senado Tomar Muito velho Não pode tomar tanto tempo Nesse processo Dois aninhos Que tem de Botox Mas não Mas não Era o conciliador O moderado Dois aninhos Pelo amor de Deus Que foi Aceita que dói menos O trampista Prestar minha continência Para o presidente Saudades de todos Está certo Por que O que tem o Biden Marinho Está perdendo a mão O próprio Na última sabatina Pré-eleição Ele disse assim Todo mundo Que governar Através de decisões Executivas É um ditador E ele bate o recorde Por muito Com folga Na primeira semana dele Fazendo uma engenharia Social violenta Perigosa Marinho Todo Todo cara eleito Todo candidato eleito Pela democracia Quer virar um ditador O senhor é um vassalo É lógico Marinho Você acha O que mais Minha querida Aí agora a gente Entra no nosso bloco Covidão Várias cidades Várias cidades Do Brasil Estão sendo acusadas De vacinar Pessoas que não São da lista Prioritária Que são Profissionais Que são sim Da área da saúde Mas são psicólogos Treinadores físicos Educadores físicos Biólogos Não são profissionais Da área da saúde Que estão Na linha de frente Conheço um monte De gente assim Eu já conheço também Você conhece também Isso É uma vergonha Então agora O ministro Ricardo Lewandowski Do STF Do Supremo Ele pediu Ao Ministério da Saúde Em prazo de 5 dias Para que detalhe Quais são os grupos Prioritários No plano nacional De imunização Para que isso não aconteça Porque já não tem vacina O suficiente Para o grupo Prioritário E aí vai Vacinam Essas pessoas Que não correm risco Por exemplo Que um idoso Corre Então isso está acontecendo Aqui no Brasil Outro No mundo inteiro No mundo inteiro Não é privilégio De brasileiro não Outra notícia Que saiu hoje É que a OMS Constatou Que o coronavírus Pode ter circulado O vírus SARS-CoV-2 Pode ter circulado Em outro lugar Não naquele mercado Que diz Que é a origem dele Em Wuhan Então pode ter circulado Em outros mercados Em outros locais Porque o primeiro contágio Relatado no mercado Ocorreu no dia 12 de dezembro De 2019 Mas estudos Posteriores Mostraram Que há casos Comprovados No dia 8 de dezembro Em pacientes Sem ligação Com o local É mais uma constatação Outra coisa Que a OMS Eitera É que não há chances Desse vírus Ter sido criado Em um laboratório Eles descartaram Essa hipótese E não vão mais Fazer nenhum estudo A respeito Isso A entidade diz Eu sou o OMS também Veio lá de casa Vai falar que veio de casa O Paulo Rã Muda o Supremo Eu sou o OMS também É o OMS que fala Que a Carol Conca Vai ganhar o BBB E o Biden voltou pra lá E agora a gente vem Da China pra Taboão da Serra Aê Região Metropolitana De São Paulo É A polícia encontrou Entorpecente Sabe dentro de onde? Da casa do Ventura Gente De um botijão de gás Acho que tem uma foto Olha aí Isso daí é pra mostrar A ousadia Desses criminosos Cada vez mais Ousando em locais Também Hoje Uma reportagem Mostrando que homens Foram presos Com muita Muita carga de maconha Junto a milho Uma carga de milho Milho Pois é Então assim Aí foram presos Três pessoas foram presas Mais de 1.400 unidades De entorpecentes Entre maconha Crack e cocaína Foram apreendidas E aí tem uma outra notícia Que eu não coloquei No nosso roteiro Mas que eu achei muito bacana Você manda, Kalina Você manda Que é positiva Que é bem legal Mas eu mandei pro Delari Mandei pro painho Você chegou a pôr A segunda pessoa Mais velha Do mundo Uma senhorinha Irmã Andrie Com 117 anos Paulinha Ela sarou Da Covid-19 Que bom Ela que vive Numa casa de repouso Em Tulum Na França Outros Outros idosos Foram contaminados Por lá E ela conseguiu Sarar Nas vésperas De completar 117 anos Dessa freira francesa Boa notícia A primeira mais velha Rainha Notícia muito Muito específica Jornal hoje Muito jornal hoje Vai falar Boa tarde Jornal notícia boa Sandra Neymer Muito Sandra Neymer Eu adoro a Sandrinha Irmã Periquito Mas eu vim com política Vim com saúde Vim com maconhas Melhor notícia Vim com o lacre do bujão A da Lava Jato Atenção Não Notícia boa Notícia para o povo Inflação desacelera Para 0,25 em janeiro Para vocês aí Para a Sam Me dando a comentar Notícia boa Ele não comenta É, mas eu deixo A economia tudo com ele Não, não Aqui ó Inflação desacelera Para 0,25 em janeiro Com queda na conta de luz É isso Sam Mas Não Inflação Desacelera Então Uma coisa É ruim Uma coisa É deflação Você não pode falar Que é ruim Você está confundindo Desacelera Ele vai fazer o trabalho Eu vou chamar o Sandenberg E a Denise Campos De Toledo Não, não precisa Não, é que Inflação baixa Quer dizer que os preços Estão subindo menos E é essa a notícia Boa E isso Está com controle A inflação Está boa Principalmente Se a gente olhar A meta de inflação Agora Não tem inflação E não tem crescimento Que é o que tem acontecido Também não resolve Agora Tem que tomar cuidado Que as pessoas acham Que desaceleração É queda nos preços Não é Não é Os preços Estão subindo menos Então é só É ruim Não é ruim Ou bom É a mesma coisa De falar Essa luz É meio Não é ruim Ou é bom Bom é o que Aumentou a inflação Não está dentro do esperado Se aumenta Se aumenta vem a manchete A aflação aumenta Não Mas aumentou a inflação A gente fala Puta agora é inflação De novo Ó O Delário está nervoso Que beleza É Delário Precisa jogar as coisas Porque esse estúdio é mal assombrado Tem boas Eu acredito que tem Algumas Muito bem Vamos ao break Vamos ao break O Ministério Público do Trabalho Está aqui Eu vou Hã? Aqui ó Não é a lei que é zoada Puta essa lei Mas está falando aqui Os Zé Maria Trindade Os trabalhadores que Sejam tomar a vacina Contra a Covid-19 Sem apresentar Tem uma lei Tem uma lei Que o Bolsonaro assinou No comecinho Dia 6 de fevereiro Do ano passado É a lei Da pandemia É Lembra quando o Mandetta Falava Olha Bolsonaro Nós vamos ter Carros do exército Pegando corpos ao chão A lei ela é pesadíssima Você é obrigado A fazer exame De laboratório Foi uma lei Que o cara fez Meio na correria Que é onde entra aí Essa lei De 6 de fevereiro De 2000 No comecinho Da pandemia Que a gente não sabia nada Que estava aquela É Que ele falou Ele falou Quem quiser tomar vacina Não, não, não Foi antes Eu sei 6 de fevereiro Foi antes do carnaval O que eu estou falando É uma notícia Que interessante Acho legal Acho que não Não sei Não, mas isso a gente Poderia até Percutir com um especialista O Zé Zé Maria Trindade Ontem No Pingos No Pingos Busca os caras Assistir o Pingos Porque tem informação boa O Zé estava nadido O Zé Ele estava falando Exatamente isso Essa lei De 6 de fevereiro Eu não sei qual é a lei Ele falou lá O número da lei Essa lei É uma lei pesadíssima No começo da pandemia Quando a gente não sabia De ele E estava aquele terror No mundo Que o mundo estava Se fechando Aí o Bolsonaro Fez essa lei Que é uma lei Muito pesada Sobre a pandemia Então está em lei Isso aí Essas Inclusive Obrigatoriedade Da vacina Tudo De teste Tem negócio De enterrar É uma lei Uma lei pesada Mas eu não sei direito Então eu não vou falar aqui Porque quando a gente não sabe A gente cala a boca Então eu vou calar minha boca Vou fazer o break Hoje teremos Karol com KY Sucesso Que é um quadro brincadeirinha Temos Fernando Conrado No próximo bloco Vamos falar Sobre homens fracos Homens frouxos Pequenos bostas E vamos saber Por que os homens Estão se transformando Por que o mundo está assim Por que são pequenos bostas Macho tóxico Vamos saber Daqui a pouquinho Saudades Saudades homem raiz Conrado E Joyce Hasselman Aqui também Daqui a pouquinho A gente volta Tchau Muito obrigado Kalina Muito boas notícias Muito bem Meus amores Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Para todo o Brasil Esse é o programa Pânico Com este gênio Que aqui está Nosso querido Samy Dana Daqui a pouquinho Os números Vão trazer para vocês Ele com a inteligência artificial Acerta todos os números Quem vai sair O que foi Gordão? O Daniel Zuckerman Falei Samy Drone Fiz uma gracinha Ele está fazendo Muita gracinha É o homem do dinheiro Agora Está montado Está montado Numa bala Mas você sabe Que você é meu sócio Daí na época Do perdidos É que a Tesla A Tesla agora Vai aceitar Bitcoin Ele está todo Todo meninote Todo meninote É Ai Deus É É Também É boa Muito bem Então nós vamos falar agora Com ele O nosso queridíssimo Quem é Saguá Quem é Fernando Conrado O Conrado agora Que vai nos falar Ele é sorvetão Fala Conrado Gaúcho Tranquilo ou não? Gaúcho da fronteira Do Bonfa Boa tarde senhor Estava com saudade Aqui de estar ao lado De vocês Nessas transmissões Saudade Muito bem Posso fazer uma questão? Conrado Eu quero saber o seguinte Não Eu quero um tema Um tema Que é sobre os homens fracos Era isso Por que que os homens Estão agindo dessa maneira A que ponto Chegamos nós Que já exploramos Planetas Vencemos guerras Pior Desentupimos Pia Esgoto Matamos barata Abrimos lata de palmito Sem demonstrar Nenhuma fraqueza Para abrir uma lata de palmito O que mais que nós fizemos? Cruzamos oceanos Sim Descobrimos Coisas Coisas Na ciência Fomos a lua Fomos a marte Mandamos A marte agora O que que está acontecendo O que que está acontecendo Com o homem? Tu sabes Tem um ditado oriental Que diz o seguinte Que tempos difíceis Criam homens fortes Homens fortes Criam tempos fáceis Tempos fáceis Criam homens fracos E esses homens fracos Vão criar tempos difíceis Novamente O que a gente tem visto aí Como tu mesmo falaste Dessas grandes Vantagens humanas De exploração De domínio De ousadia De encontrar novos planetas Novos continentes Isso fazia parte Dos homens fortes E vale a pena A gente deixar claro Para as pessoas Quando a gente fala Aqui de homens fortes A gente está falando Da humanidade Quando o todo Homens e mulheres Fortes também E nesse aspecto A gente tem E aqui quando eu falo Também Não estou falando De classe social Não estou falando De raça Nada disso Estou falando De funções sociais Estamos falando De humanidade De humanidade Mas assim Dentro das funções sociais Por exemplo Dentro dos repórteres Tem as pessoas Que são mais qualificadas E as pessoas Que não tem qualificação Alguma Dentro dos grupos Dos professores Tem os mais qualificados Os mais especialistas Os mais dedicados E aqueles que não tem Qualificação nenhuma Então existe uma elite Tem um filósofo Chamado Ortega Gasset Que ele dividiu As pessoas Em quem eram Os mais qualificados E os menos qualificados Que ele chamava de Massa O grande problema Que a gente teve Emílio Que foi o seguinte Os tempos duros Faziam o que? Que essa massa Essas pessoas Menos qualificadas Não prosperassem Morressem Não conseguissem Se alimentar direito Então sempre sobreviveram Esses grandes homens As pessoas que eram Mais ousadas As pessoas tinham Mais qualificações Mais preparadas E elas acabaram Tornando os tempos Mais fáceis Quando eu falo Aqui tempos mais fáceis É tempo sem negatividade Tempo onde as pessoas Não tem que encarar Os problemas As pessoas não tem que encarar Vicissitudes E aí essas pessoas Que acabaram sobrevivendo Emílio Esses homens Vamos dizer Os homens fracos As mulheres fracas Acabaram Tendo mais acesso Ao estamento burocrático Porque a pessoa Que é mais qualificada Mais preparada Ela busca a luta Pela sua autonomia A luta pela sua liberdade Ela quer crescer Ela quer empreender Ela quer desenvolver Um foguete Que vai para outro planeta Ela quer desenvolver Uma embarcação Uma nova fórmula química E assim sucessivamente Bueno Então essas pessoas Que eram os menos qualificados Acabaram chegando aonde? No estamento burocrático Trabalhando para o Estado Onde eles têm Um rendimento Com certeza Eles não correm tantos riscos Eles têm mais A segurança Que vão sobreviver E assim essas pessoas Acabaram tomando Parte do poder Então essas pessoas Que não tinham Qualificação alguma Até mesmo para gerir Suas próprias vidas Agora elas têm acesso Ao poder Para gerir a tua vida Para gerir a minha vida Gerir a vida De todos nós É por isso que a burocracia É tão Tão Ineficiente Em todas as partes Do mundo Porque ela É dominada Por pessoas Por mais que estejam Preparados Com qualificações Eles não são Tão preparados Nem tem tantas qualificações Quanto teriam A elite Quando a gente fala Elite aqui Emílio A gente está falando Dessa capacidade Do ser humano No momento de terror No momento de pânico No momento de ameaça Encontrar a melhor solução Para a sua sobrevivência E a sua capacidade Também De trazer as pessoas Consigo De conseguir cooptar As outras pessoas Para encontrar a melhor saída De modo que todo mundo Sobreviva Então esse é o primeiro ponto Ou melhor Começaram a surgir Pessoas mais fracas No mundo Daí uma segunda pergunta Que tu pode me fazer É o seguinte Tá com rádio Mas foi o que aconteceu Com os homens fortes Os homens fortes Que a gente tinha até então Eram pessoas que dominavam Todas as áreas Olha só Aqui na nossa bancada As pessoas conhecem De todos os assuntos Entendem um pouco De economia De política Tinha um conhecimento Mais geral Quando a gente chega Na fase da modernidade O cientificismo Começa a tomar Muita conta E as pessoas Começam a ficar Essas pessoas estudiosos Pesquisadores Começam a pesquisar Coisas cada vez Mais específicas O joelho esquerdo Do tamanduá Bandeira A rótula Do metatarso Do pé direito Do pelé Então os caras Ficam tão Entendendo Especialistas 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 Numa área tão pequena E começam a ter Essa prepotência A arrogância Do saber Afinal eles são Pós-doutores Doutores em alguma coisa Que acham Que acham que Esse mesmo conhecimento Que eles tem Numa área Eles podem aplicar Nas outras áreas Do conhecimento E a gente começa A ter outro problema Que são esse super-homem Agora Esse cara que era O mais cientista O mais apropriado O mais qualificado Ele já não conhece Todas as outras áreas E quer apitar Nas outras áreas E aí a gente vê Pessoas Que não tem Tanto conhecimento geral Querendo falar De economia Querendo falar De paz mundial Querendo falar De cotas E assim sucessivamente E essas pessoas Já não aceitam mais Que as pessoas Têm conhecimento geral Cada vez maior Por mais que não seja Tão específico O conhecimento Que elas têm Uma visão maior Para achar soluções Melhores para o mundo Então esse É um grande drama Que a gente acaba vivendo Onde os homens fracos Tomaram cada vez mais conta Do poder Do estamento burocrático E aqueles homens Que deveriam ser os fortes Ter o conhecimento De todas as áreas Do conhecimento Da Naturwissenschaften As ciências da natureza Quanto da Keistwissenschaften As ciências do espírito As ciências humanas Eles acabam Estudando apenas Uma areazinha Acabam não se dedicando Não se dedicando Às outras áreas E aí a gente ficou aí À mercê De De pseudos intelectuais Que tomam para si Essa responsabilidade De jogar o mundo adiante Aí Tomam por si Essas ideias Que são escolhidas Por Deus Para conseguir Dar soluções A todo mundo E se a gente for pensar Nisso aí também Desculpa só Me alongar tanto Foram os intelectuais Exatamente Que uniram As nações Olha só A A A nação O povo Ocidental Ele é unido Porque Na figura de Jesus Cristo Que era um grande filósofo O povo oriental Na figura do Buda Que era um grande filósofo O próprio Sócrates Platão Aristóteles Eles uniram As pequenas tribos De humanos Em grandes nações Hoje em dia É diferente Esses intelectuais Tentando achar Respostas Para Paz mundial Para o meio ambiente Para A guerra No oriente médio Acabam criando teorias Das suas cabeças Nenhuma delas Vinculada a esse conhecimento Sistemático necessário E a partir disso Eles acabam Dividindo as pessoas Cada vez mais Em minorias Em grupos étnicos Em pseudos grupos Coletivistas E por aí A gente acaba chegando Num mundo Onde os homens Estão cada vez mais fracos E os homens Que eram para ser fortes Acabaram sendo desvirtuados Para estudar cada vez menos Conhecer cada vez menos E já não podem ter Uma visão geral E assim não conseguem Propor as melhores Respostas da sociedade Meu, que aula Você viu? Você viu, Zuzu? Uma bela aula Te convenceu, né? Não Não me convenceu Não te convenceu? Bela análise sociológica Comportamental Isso é filosófico Antropológico Comportamento do Big Brother Da Karol Kunká É isso que você quis dizer No final de tudo isso É o Fiuk É o Fiuk É o cara que se humaniza Agora você vê uma coisa Os lacradores estão sendo lacrados Não sei se você está acompanhando O cara que bombava Na rede social Querendo se apropriar De um rótulo De um discurso E falar muito bonito Está se contradizendo O tempo todo Rótulos Como que se analisa Esse processo É bom Porque você consegue Colocar uma luz Nos caras que estavam Querendo botar fogo Em tudo E agora eles mesmos Estão cancelando Eles são os canceladores Também, né? Não O que a gente acaba vendo O que a gente acaba vendo Aqui, Zuckerman São duas coisas Bem específicas O Big Brother Eu não acompanho Mas os fatos A gente está sempre a par A gente consegue enxergar Que foi jogado ali A tela Para que todos nós víssemos A fragilidade intelectual Dessas minorias Desses homens fracos Dessa geração Que já não enxerga mais A necessidade De proteger as grandes coisas Porque Não enxerga o merecimento Neles Em defendê-los Quando a gente vê lá O Fiuk, por exemplo Chorando E pedindo desculpa Por ser homem Eu acho que esse cara Não enxerga Uma alegoria Que eu vou dizer pra vocês Que rapidinho também Te lembra quando a gente Era criança Pegava o balá Pegava um baralho Que fazia castelinhos De cartas Fazia aquele castelinho De cartas Todo dificultoso Primeiro Um andar O segundo andar Dizia Ninguém passa perto Fecha a janela Isso aqui vai cair Então agora imagina Como se a moral A tradição Os valores conservadores Que sejam eles A vida A liberdade Propriedade privada A livre iniciativa O estado de direito Foram construídos Por esses homens Esse grande castelinho De cartas E esses grandes homens Sempre protegê-lo Não abre a porta Não deixa uma corrente De ar passar E após uma Duas Três gerações As crianças Que seguem Começam a achar Que esse castelinho Da liberdade Esse castelinho Da liberdade De expressão Esse castelinho Da vida Sempre tiveram ali E ele é feito De concreto Então eles não se preocupam Mais com isso O que a gente Acaba enxergando ali No Big Brother Em si É a incapacidade Intelectual Dessas pessoas Que está cada vez Mais amarrada E a gente vê Uma outra coisa Que hoje no Brasil É muito necessário A gente falar Que o céu é azul E que a grama é verde Então a gente vê Muitas pessoas ali Trabalhando com outro Problema que a gente vive Que é a pós-verdade Tu mostra As pessoas falam Uma coisa pra ti Tu mostra a realidade Por exemplo Tu diz Ah Conrado Esse teu livro É azul Eu falo não Esse meu livro É vermelho Aquele é vermelho A pessoa diz Não me interessa isso Esse livro é azul Então o que a gente vê Acontecendo ali São essas incongruências Essas incoerências E eu fico muito feliz Com a rejeição Que essas pessoas Acabam acontecendo Porque isso é sinal Que o público em si Enxerga a distopia Que nós estamos vivendo E essa incoerência Tamanha E é sobre isso Que a gente tem que refletir Para nós defendermos Esse grande castelinho De cartas Dos nossos costumes Da tradição Do império Que trouxe A civilização Chegar até os dias de hoje Que promoveu A gente poder ir à lua Promoveu a gente Ter um iphone Para se comunicar Promoveu agora O Elon Musk Fazer carros elétricos Entre outras coisas Corrado Queria fazer uma pergunta Para você Meu querido O negócio é o seguinte Você colocou Até que Gasset Você esqueceu De falar o nome do livro Rebelião das Massas É muito importante Agora o negócio é o seguinte O negócio é o seguinte No Big Brother Eu queria que você Estendesse um pouco Essa política identitária Mas a gente observa No Big Brother Eu tenho que assistir Eu tenho que falar sobre isso Os homens brancos E as mulheres brancas Estão com medo De enfrentar os negros Por causa de um possível Cancelamento aqui fora Essa política identitária Junto com um espiral De silêncio velado Eu queria que você Discursasse sobre isso Meu filho Esse aqui é um assunto Polêmico de nós termos Mas é a maior verdade O que eu espero Que o Ministério Público Observando alguns fatos Que eu vi ali Venha se manifestar Porque a gente está vendo Ali acontecer também Um racismo Às avessas A gente está vendo Muitos integrantes De pardos Negros em si Cometendo um racismo Contra os próprios brancos A gente está vendo Uma segregação total E esse medo Que vocês colocam aí Dos brancos Em relação aos negros Nessa atividade Com medo desse cancelamento É exatamente Os males Do politicamente correto Do que a gente vê Aqui na sociedade E por que isso? Porque em algum momento Da humanidade Um cara chamado Jean-Jacques Rousseau Está aqui também Uma outra citação Ele disse o que? Que os homens em si Eles eram livres Por natureza Eles eram anjos Caídos aqui E a sociedade Começou a enclausurá-lo Então desde então O que o ser humano Começou a fazer? Ele começou a achar Que a sociedade Era ruim Porque enclausurava O ser humano Não permitia ele Ter liberdade A família era ruim A religião era ruim A moral era ruim Os costumes eram ruins E desde então Eles começaram a atacar Exatamente Esses costumes E tomaram pra si Essa escolha divina De serem Os baixareis De serem os menestréis De serem também Os intelectuais Que tomam Que são ungidos Como diria O Tomossol É um outro intelectual São ungidos Para defender As grandes causas Aí assim Começa o politicamente correto Assim a gente Começa as pessoas A defenderem Que não pode mais Tomar canudinho Que vai matar A tartaruguinha Mas não se importam Em usar celulares Cuja bateria É Mas aí que tá Então o grande problema Que a gente vive São esses intelectuais Pseudo-intelectuais Porque eles já não sabem Tudo Eles já não são sábios Eles são intelectuais Numa área Mas não tem essa sabedoria Gigantesca E nesse momento Eles tomam pra si Essa vontade De querer defender Bandeiras Politicamente corretas Porque eles sentem Culpados Por ter uma vida Por ter uma vida muito boa A gente tem dois problemas Aqui tá Temos o complexo De Fourier Que o Mises Dizia pra nós Que é O ódio ao rico O pobre Aquele cara Que não teve chance O burocrata Que não tinha coragem Não tinha ousadia Esse cara tem ódio Do rico E temos também Essa outra parte Que as pessoas Já não entendem mais Não aceitam mais As capacidades Das outras pessoas E começam a tentar Colocá-los Colocar tais pessoas Num processo coletivista Colocar elas Dentro de uma abstração social Dizendo que É só uma parte Do mecanismo E tu não pode querer Te exacerbar Querer sair dele O Conrado O Conrado Mas você não acha Que isso Porque quando o cara Ele coloca Ele faz o discurso Baseado no coletivismo Ele é uma coisa Você até aceita Uma palestra Sobre o coletivismo Quando você coloca No micro Que é o Big Brother Que é 15 pessoas Aí você começa A avaliar caráter individual Você sempre vai No julgamento individual Em relação àqueles caráter Então isso não faz Mais sentido Ali naquele jogo Mas como isso Está tão falado E os caras Estão com tanto medo Ali Eles ficam agindo Sempre na defensiva E quando você vai ali Que o cara Que está vendo o Big Brother Está julgando Você fala Pô, esse cara é um babaca Isso é chato Não importa mais A cor A etnia Sei lá o que Homem, mulher Sexualidade Porque ali ele está Você está vendo 24 horas E aquilo é viciante Aquilo é viciante E essa é a parte Mais interessante Acho que foi um grande risco Que a Rede Globo Cometeu nessa edição Deles foi querer colocar Desculpa que está passando Um avião aqui em cima Foi Foi querer Colocar participantes Que tivessem essa visão Para dar briga mesmo Eles colocaram gente Para dar briga A gente viu isso acontecer Só que isso vai ajudar Nós, essas pessoas Que ficam viciadas E veem 24 horas A enxergar como Esses símbolos De minorias Já não correspondem A realidade Exatamente Como eles apenas São um papagaio De uma ideia maior Como eles não são sólidos No que eles fazem Como eles não têm Congruência alguma Como essa visão progressista Que eles colocam Que o amanhã É melhor porque é assim pessoal Não é o futuro que puxa É o passado que empurra Não é porque tu tinha que Ser alguma coisa Que vai acontecer As pessoas Loqueiam nisso aí Acreditando que o homem Que tu vai ser no futuro Vai acontecer num passe de mágica E não É tu trabalhando É tu exercendo É tu fazendo a tua parte Portanto Eu aposto com vocês Mesmo sem ver o Big Brother Que as pessoas mais queridas Da casa São aquelas mais coerentes Aquelas que tem uma formação De caráter mais sólida Por mais que sejam loiro De olhos azuis Ou negros Não interessa isso aí Eu não sei Dos participantes Mas eu aposto para vocês São aquelas pessoas mais coerentes Que demonstram uma amizade Que demonstram compaixão Que demonstram carinho Que demonstram o senso De servir De estender a mão De ouvir o outro De tentar fazer um reparo Nas rupturas Esses vão sobreviver Porque esses são Os valores conservadores É isso que o ser humano Tem dentro de si E o povo em si A maioria é conservadora Reconhece A gente sabe que a mídia Tem a latinha E aí portanto Eles fazem discursos Que quiserem Em termos de propaganda Mas as pessoas Sempre vão se afinar Com as pessoas mais humanas Porque foi assim Que a gente chegou Até os dias de hoje Muito bem Gostei desse papo Papo filosófico Papo filosófico Papo filosófico Conrado E no mais Quando é que você vem aqui Para a gente Almoçar Almoçar aqui na Dirce Aquele almoço Gostoso Aquela parmejana E ainda mais por conta Ainda mais por tua conta Né Emílio Ficou até mais saboroso Naquele dia do nosso almoço Senhores Quando quiserem Inclusive eu ia fazer Uma viagem de carnaval Para Trancoso Não vou mais fazer Estou com duas passagens Estrancadas É só marcar Qualquer De em São Paulo Que eu troco para ele Muito bem Eu vou passar O Conrado Ele tem aulas Ele tem cursos Muito bacana Quem quiser participar O Twitter dele é Arroba Fernando Conrado E o Instagram também Fernando Conrado Onde ele tem lá Fernando Conrado E mais www.fernandoconrado.com.br Lá tem mais material Mais cursos E mais aula de filosofia Para quem gostou Desse bate-papo Tirou o óculos Nem perguntamos Do Constantino Codória Conrado Obrigado aí pelo papo Muito bacana Você ter aqui com a gente Oi pode falar Só mais uma coisinha Perguntem para a Joyce Hasselman Por gentileza Já que ela vai chegar Como é que foi essa coisa Dela querer cumprimentar As pessoas com cotovelo E estar lá naquela Aglomeração Da festa Dos deputados Na festa do Lira Vou ficar aguardando Aqui para assistir Valeu então Está bronzeadíssimo Fernando Ele o Zebalos Garoto Jet Bronze É o concurso Você também está bem Só para dar uma dinâmica O cara deu uma aula Ele falou sobre filosofia Parte comportamental Ele fala bem E não ficou em cima Do superfluo Muito bem Olha eu vou dizer uma coisa Para você A turma O que estão xingando A Joyce O que é isso Ela está impressionante É o xingamento Ah mas também Você vê como que é Jocão Canceladíssima Está ela e a Carol Conká no paredão Já chegou Eu não entendo Imagina a Joyce No Big Brother Ontem Porque a gente não recebe Tem assim Uma frequência De comentários Vai convidar tal Faça sua pergunta Aquela coisa Não arroba Programa Pânico Do Twitter Que é onde tem As briguentas Mas é só nojenta Comenta aqui Muito ódio Muito ódio Joyce e Conká Estão chamando É Um ódio Que Aí fala Tá vendo Eu pretendo ser Muito gentil Com a gente Aí ele fala Lá vai o Emílio Passar pano Ele quer o que Que eu bata No convidado Às vezes é Eu acho que eles querem Que eu dê uma facada O Emílio é um frouxo O Emílio é um frouxo Hoje o Emílio Vai passar O que vocês querem Que eu mate A pessoa que vem É uma voadora É É incrível isso aqui Muito bem Mas Eu vou fazer um break Rapidinho Rapidinho E no próximo bloco Evidentemente passarei As notícias As perguntas Desculpa Pois não Tempo junto A gente tem essa intimidade Foi produzido um belíssimo De um quadro Que eu acredito Que vai bombar Nas redes sociais Ah sim Então chama com tesão Por favor Sim E agora Delay produziu com a Brown Que é a Brown Grande Brown Ele produziu um quadro Que é uma sátira Recentemente Uma homenagem Uma homenagem Uma sátira Homenagem a troca Pro pessoal que tá na Panflix Vai acompanhar agora Esse quadro Que vai estar também Depois das nossas plataformas Pra você dar uma risada aí Que é Karol com KY É isso Boa É uma brincadeirinha Isso E pra você da rede Vamos pro break Na sequência Joyce Hasselman vai tá aqui Já já a gente volta Muito bem meus amores Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Está no banheiro Está se maquiando Está se maquiando Joyce Hasselman Daqui a pouquinho Estamos no programa Ao vivo Para todo o Brasil E vamos trabalhar aqui hoje Dando uma gola Com o nosso Ó aqui ó O que? Como é que tá pegando? Não Estão descendo o pau O que é isso? Nossa aqui é audiência raivosa O cara dá dislike no programa A audiência tá nervosa Raivosa a nossa audiência hoje O que será? Por que Samidana? Da Kalina pra Joyce Hoje no final do programa Samidana Tá difícil Você não gostou da Karol com o KY? É que eu não tenho muito repertório Do personagem do BBB Você não tá assistindo né? É Não tem referência Muito bem Mas você sabe quem vai sair hoje Eu não gostei Estou fazendo as contas aqui Muita coisa pode mudar amigo Sério? Ah lá é Entrada tem um fã Por que? Desde de ontem Eu não sei o que aconteceu A noite Na madrugada Ia sair o rapaz Aquele é biano O Bill Aí aconteceu uma coisa A noite Que a mulher Começou a despontar Qual mulher? Juliette Juliette Como possibilidade Ainda Por que? O Bill Não sei Só pra te explicar Karol com o KY A mais odiada da casa Desceu a lenha com o KY Resolveu discutir o relacionamento O cara não teve a menor paciência O público Que não gostava tanto dele Ficou do lado dele Porque não gostava da Karol com o KY Basicamente foi isso Não, mas quem vai sair? Você não sabe? Agora você não sabe? Você vai me decepcionar? Se fosse agora A votação fosse agora Seria o cara do Acre Mas tem 10 horas Pra ele fazer um monte de cagada lá E deixar o público A favor ou contra ele Não, vai sair o cara do Acre Não vai Enquanto sim Não vai Pode colocar Sério? Você recebeu aí? É sensitiva? O público Ele está do lado Está revoltado Com Prochota Com a Karol Conká E com a turminha Lá com a outra Como chama a Morgada Outra moça Que fica brigando com todo mundo Lomena 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 mais odiada Fui na polícia Vou pegar um por um Face app? Isso é grave Fizeram montagem pornográfica É E é sempre quando É a terceira vez que fazem Primeira vez foi quando Eu saí da liderança do governo Depois foi na época da eleição Isso aí rapidinho A justiça deu liminar E tirou E agora que deu nova confusão Lá Pará De novo Quer dizer Tem digital do gabinete do ódio Eu não descanso Enquanto não pegar essa gente Não, mas aqui não tem fake news Por exemplo O Rafael Hoje é traíra no programa É, mas isso aí É o que o Eduardo O Eduardo Bolsonaro Plantou Fora, Pepa não é mais Você não agradeceu É, tá gostoso Deu a volta Deu a volta É isso Então, mas esses caras aqui Mas é nosso ou não é? Não, tem gente que não gosta Explica como é que Não, tem, tem, assim Tirando assim O, 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 o Aqui O programa de vocês O pânico Assim, tá meio passapando Alguns programas aqui Da Jovem Pan Então o gado adora Opa, os pingos nos is Virou um passapano nos is Entendeu? Não, então Passapano Passapano No governo Aquela puxação do saco do governo Então os puxa-sacos do governo Também escutam muito Aí é isso que acontece Impressionante Por exemplo Se você vier aqui E se eu não agir dessa maneira For um escroto Te dar umas porradas Dá um muro Sangue Eu sou um passapano Exatamente É o que estão falando Ah, lá vai o ibílio Passar o pano hoje Eu acho que você tem um programa Tem que tratar bem Tem que tratar bem Todo mundo E tem que deixar todo mundo Falar pra que a nossa audiência Chegue a uma conclusão Exatamente É verdade Agora, eu não acho Que isso aqui tudo é robô Acho que tem alguns Não, não Tudo não Tanto que a tropa aí Do gado Que superaprova o governo Ainda tem 30% Então tem 100% da população 30% é como o lulista Que ama o Lula O Lula pode matar 10 criancinhas Que eles vão continuar dizendo Lula, ó Lula É isso, gente Mas aqueles 40% da meiota Tem uma turma aí também Que virou as costas pra você Vide aí a prefeitura Que você teve uma votação meio Não, mas aí A gente tem que Você falou que ia ganhar aqui, hein É verdade, é verdade Falei que ia ganhar Errei O que você estreou dessa experiência? Sabe outro que tá puto também? O Calcinha O que é Calcinha? Calcinha apertada Calcinha apertada aí Sou eu, Jorge O governador Ele ficou bravo Você sabe o que ele ficou bravo? Por que ele ficou bravo? Não, não Ele ficou bravo pelo seguinte O que que acontece? A gente tá vendo O que teve o negócio no comércio O comércio tá odiando ele Eu critiquei ele Os restaurantes Os restaurantes Os caras do restaurante Eu vi lá o ouvido O Sérgio Arno chorando O Sérgio Arno O grande Mas por isso que ele tá bravo comigo? Porque eu critiquei ele Não, não, não Aí vem aqui Aí chega aqui na rádio Aí chega aqui na rádio E aí teve a treta Ele fica bravo Com o cara que tá falando O que o povo tá falando O que o povo tá dizendo Do que teve a treta Você não ganha pra mais nada também Entendeu? Esse é que é o negócio A galera tá puta Na verdade a galera tá puta Com o político em geral, né? Tá mesmo Se vier o Papa Francisco Exatamente Vai tomar pau Entendeu? É isso E é do jogo Quem não tem couro duro Não vem brincar Não desce pro play É isso As pessoas falam Nossa, como é que você aguenta? Você enfrentou o palácio Enfrentou todo mundo Quem não tem couro duro Vai fazer outra coisa Entendeu? Vai brincar Vai desenhar vestido Vai fazer outra coisa Então assim Política é isso Infelizmente E as informações Elas são Elas chegam muito picotadas E muito desencontradas Pelas pessoas Até porque os veículos de comunicação Precisam editar E a edição vem de uma pessoa E quando você edita Óbvio que tudo aquilo Que é subjetivo em você O que você mais gosta Ou menos gosta Querendo ou não Vai estar naquela edição Tanto que a gente vê Um jornal na Jovem Pan Um na Band Um na Globo Eles têm suas diferenças Por quê? Porque é o critério De noticiabilidade do editor Então é natural Tanto que eu vou retomar Lá atrás, Emílio Quando eu comecei o mandato Eu tava fazendo uma coisa Meio Big Brother Na Câmara Eu ficava o dia inteiro Em live Pá e mostra Virei líder do governo Me botaram uma mordaça Tipo, ó Como é que você vai mostrar Reunião com o ministro Não pode Você é sigiloso Aí eu engoli o sapo Parei de fazer Depois veio o massacre Pancada na Joyce Bate na Joyce Um ano e dois meses Pancada na Joyce E bate, bate, bate Não morri Emagreci Estou formosa E agora estou fazendo Maitai e Krav Maga Fica quieto Segura ela na hebraica É na hebraica É na hebraica O Fábio Rabin Põe a foto aí Essa foto não é fake Você não vai processar, gente Que dê a foto Aqui não é montagem não Na piscina Essa é minha Tá no meu Instagram de bem-estar Essa é minha Tá no meu Instagram de bem-estar Eu tenho Instagram só Que fala só de saúde Bem-estar Alimentação e tal Até pra incentivar a mulherada A realmente se cuidar E muitas mulheres Estão mandando pra mim Mensagens de todo o país Dizendo Ah, Joyce Emagreci 5 quilos 8 quilos 10 quilos E mulheres que sofriam Às vezes o preconceito Dentro de casa Tipo, marido Você tá gorda Não sei o que E aí elas viram A minha saga Transformação E começaram a andar junto comigo Então agora eu tô iniciando A fase de super exercícios Não foi tristeza Eu emagreci de tristeza Tristeza em mulher engorda Não foi de tristeza Da turma descendo Mulher triste Quer comer mais Mulher triste Quer no chocolate No brigadeiro Não Ela quis calar a boca Que ficavam te botando Uma pilha muito errada De pé pra pilha Isso aí mexeu muito Com o seu emocional Várias vezes Falar agora cala a boca Que eu vou ficar top Chupa Chupa essa manga Chupa essa manga Chupa essa manga Toda unanimidade é burra É verdade Ninguém escapa Todo mundo Enfim, é alvo da virulência Da militância bolsonarista Que ousa criticar o governo Isso, enfim Todo mundo tem Algum grau de experiência Nesse sentido Mas mesmo as pessoas Que simpatizam com a sua causa Vem você Não só Ali Estando presente Na festa Do réu Do condenado em segunda instância Que exerce O mandato dele Sob uma liminar Arthur Lira Novo presidente da câmara Você acariciando A cara dele Foi uma espécie De tapa na cara Ou das pessoas Que ainda simpatizam Com a sua causa Esclarece 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 essa situação De novo a gente vai O Conrado falou Que você tava Com máscara lá Com calcinho Com calcinho apertado Com cotovelo E lá você tava aprendendo Você ficou puta Quem gravou aqui? Não deu pra entender Não deu pra entender Não deu pra entender Kim Kataguiri Kim Kataguiri Kim Kataguiri Tá maluco O Kim também O Kim também virou O chefe do Marinho Pode responder Não deixa Vamos lá Eu votei no Baleia Obrigado Agradeço o voto Mas eu não entrei Numa briga de foice Por ninguém Porque na minha avaliação Não tinha Nenhum candidato ideal ali E eu até Esse cara aí O que aconteceu? Esse babaca Ele me provocou Três vezes Três vezes Ele chegou me provocando Então eles só colocam A edição que querem Chegou Me provocou Falou mão de asneira Na quarta vez Todo mundo sabe Que eu sou esquentada Aí eu sentei a mão No celular dele mesmo Foi isso que aconteceu Tanto que teve uma pessoa ali Que me defendeu E eu nem a conheço Não sei quem é Essa festa não foi uma festa Feita pelo Arthur Lira Vamos começar a colocar Os pingos nos is aqui Sem passar pano Não foi uma festa Feita pelo Arthur Lira Foi uma festa feita por deputadas do Congresso Que fazem parte da minha confraria Nós temos uma confraria de mulheres Onde a gente pega os partidos E joga no lixo São mulheres discutindo pautas de mulher Então tem mulher do PSDB Tem mulher do DEM Tem o EU do PSL Tem mulher do PC do B A perpétua está lá Não interessa A gente não quer saber de partido A gente quer discutir a pauta E aí acabou a votação 302 votos A gente tomou aquela naba PC do B? Tem tudo Tem tudo Orangóis Quem te viu E quem te vê Clube do Chiaro Clube do Vinho Eu vivo numa democracia Se eu não puder conversar Com pessoas de outros partidos Quando eu tive que bater na porta E pedir pinico Pelo governo Bolsonaro Pedindo voto Quando era líder Aí como é que eu faço? Eu consegui entregar Tudo que entreguei Enquanto líder Porque eu batia na portinha do PT Batia na portinha do PC do B Igual o Bolsonaro hoje Com o Centrão, né? Ah, mas ele dá dinheiro, né filho? Agora é dinheiro Ministério, cargo Dinheiro nosso Dinheiro ilícito? Mas, Joice, acho que o ponto... Deixa eu te tornar de resposta Prioridade Depois a gente chega lá Então, não era uma festa do Arthur Lira Quem comandou a organização Foi a deputada Celina Leão Que faz parte da nossa confraria Onde nós nos reunimos Ou na minha casa Ou na casa da Margarete Coelho Que é uma deputada do Piauí Aliás, uma excelente jurista E aí na saída Elas me chamaram e disseram Joice, para com isso Acabou a eleição Acabou a eleição Agora, vamos lá Todo mundo deputado Tinha gente do novo lá Do PSDB, do DEM Mas só falaram da Chice Só da Chice Porque os bolsonaristas loucos São aficionados Comigo, não tenho o que fazer Lógico Agora, qual foi o erro? E aí não tenho o que fazer Pisada de bola Não usar máscara E ter aquele tanto de gente Eu nem sabia que ia ter aquele tanto de gente E a carícia ao rosto do condenado Não, não Aquilo lá foi o seguinte A deputada Celina Leão Começou a chamar Todas as mulheres Que estavam na festa Todas Para ir lá na frente do palco Ao lado As parlamentares Não as outras convidadas Para ir lá no palco Na frente Junto com o Arthur Lira Eu estava na frente Eu fiz um sinal negativo Com a cabeça Assim, tipo E falei Não posso Não posso Porque eu não posso Estar do lado de uma Bia Kicis Não posso E o Mandrião O que o Mandrião falou? Genocida Não falou nada Ah, ele deu uma provocadinha Lá Na Glomera Na Glomera Aquele bobão lá E aí eu fiz Aí quando acabou Aquela cena lá Das mulheres com o Arthur Lira Ele veio para perto de mim Eu peguei no rosto E falei Você entende Eu não posso Foi isso Só que só saiu a imagem Deu tocando no rosto dele Foi isso Agora você não vai conseguir Explicar isso Não dá Não dá mais Dóris para mais Tá explicado E o Dóri E o Dóri Eu já estou O Luciano Huck Você tá nessa barca Eu já vi que você está Seguindo Você tá O Maia tá triste Peraí, vamos falar Maia tá triste Olha ele O Marinho tá triste Mas o Rodrigo sempre chora O Marinho tá quieto O Marinho tá parecendo Torcedor do Palmeiras Tá parecendo Tá quieto O Maia também tá triste Deve passar Ficou sozinho O Ñonho O Ñonho ficou sozinho Olha ele Gente, a política É muito cruel É muito cruel Você veja que há dois, três meses atrás Tinha fila de gente Se estapeando por uma palestra Do Rodrigo Maia Pra chamá-lo pra um evento Então assim Lamentavelmente E eu descobri isso na prática Na política Traição Não é exceção É regra São poucos os que não traem E é justamente gente Que não trai como eu Que é acusado de traíra Que não trai como Kim Kataguiri Que é acusado de traíra Porque nós não traímos Os nossos princípios Nós continuamos Exatamente igual Pegaram carona Pegaram carona Desculpa Bolsodória Desculpa O capitão 0-1 Meu filho Você tinha um candidato Você tinha um candidato Da esquerda E um candidato de centro Você faz o que? Mas você era uma adoradora Do Bolsonaro aqui Sim Eu nunca neguei Sim Nunca neguei O que eu acho que ele está falando É que vai pulando num cavalo Aí o Bolsonaro é legal Aí o Moura é legal Aí o Dória é legal Agora o Luciano Huck Vai ser legal Nós temos bandeiras O Bolsonaro traiu essas bandeiras Ponto Cadê a prisão de segunda instância? Cadê a Lava Jato Que ele destruiu? Cadê o combate Que ele destruiu? Cadê o combate Acabou a força tarefa Ele desmontou tudo Desmontou tudo Botou o Aras lá na PGR Pra quê? Pra passar pano pra ele Botou o ministro lá no Supremo Pra quê? Pra salvar o filho dele Então ele traiu o país E as bandeiras Eu continuo a mesma Como o Kim Fale o que quiser dele Ele continua o mesmo Meio doidinho às vezes Mas continua o mesmo Tá? Então eu respeito O Kim pisou na bola Eu respeito O Kim deu uma puta pisada Não, não, não Mas ele não visto camiseta Kim Bolsonaro não Mas foi lá no churrasco Não, ele foi na casa do Bolsonaro Depois de ele Mas ele não era Bolsonaro 100% Agora você Ah, Bolsonaro Meu 01 Meu capitão Ele era o João Amoedo 100% meu filho E aí não deu o João Amoedo Ele foi pro Bolsonaro É lógico Eu simplesmente escolhi O outro lado antes Agora eu não sou obrigado A ficar com bandido Se o cara é santinho E depois vira bandido É isso Olha o gordão Onde ele tá Onde tá o gordão Tô lá no MBL agora Puta deputado Eu vou sair como deputado Pelo MBL É o Baleia Rocha Baleia Rocha É o Rodrigo Maia Olha ele Eu entendo E claro Você tem suas justificativas Mas uma coisa que eu tô preocupado É da reforma tributária Até agora tava engavetado O governo mandou uma parte só das três Falou que não tinha clima E teoricamente agora vai Você vai apoiar a reforma tributária Ou vai fazer oposição Lembrando que essa história é antiga Você tem a proposta do próprio Baleia Rocha Você tem uma proposta do Paulo Guedes Que não ficou claro Que ele mandou uma das partes Enfim, tá uma bagunça E talvez seja a reforma mais importante pro país Junto com a administrativa pra esse ano Bom, vamos lá O governo perdeu o timing das reformas Qual era o combinado com o Ogro? O combinado com o Ogro era que A gente ia aprovar da Previdência Passou a Previdência Respeito o Mandrião, pô O Mandrião O Genocida Respeito o Genocida Respeito o Genocida O Ogro Uma TV pandemia, né? O combinado era Vamos aprovar a Previdência E na mesma lapada Enquanto o povo tava naquele ânimo Reforma, reforma No primeiro ano Pá, tributária Primeira administrativa e daí tributária Esse era o combinado O Bolsonaro sentou em cima das reformas Por quê? Porque não quis mexer Com o setor público Não quis mexer Simplesmente Aí mandou um arremedo De reforma administrativa Uma porcaria Que não mexe com nada Não mexe na cúpula Dos bonitões Que ganham super salários Não pega o Judiciário A tigrada que chega a ganhar 150 pau por mês De dinheiro público Não pega ninguém Só pega lá Uma meia dúzia de baixo clero Do Executivo Joicinha Boa de briga Foi lá e pum Tasquei-lhe uma emenda Envolvendo todo mundo Executivo, Legislativo e Judiciário Tem que pegar também o Legislativo Lá no Congresso Câmara, Senado E as outras casas Porque tem gente Que chega lá Ganhando o teto do Judiciário Aos 25 anos O teto do funcionalismo Então, mas isso é que o Que o Paulo Guedes Paulo Guedes Não, mas a reforma Não, não, não O Paulo Guedes não mandou essa reforma Mas, Joyce O Paulo Guedes não mexeu Eu tô falando Com o Legislativo O Nhonho O Nhonho Colocava tudo na gaveta Você sabe disso Gente, né Isso é desde o começo Que falaram O Bolsonaro vai ficar lá Mas quem vai mandar é nós É o primeiro ministro É o primeiro ministro E o Judiciário A tributária Eu tô preocupado com a tributária É que agora mudou o jogo A tributária do governo Não é reforma tributária, gente Juntar PIS e COFINS Não é reforma Em nenhum lugar do mundo Desculpa Ah, eu vou juntar PIS e COFINS Reforma Não, isso aí é Mas melhor que nada Não, não é melhor que nada Dá pra fazer muito mais coisa Não, dá pra fazer Muito mais coisa Então, mas vai acontecer Ou vai ficar nessa Ou vai ficar nada Não, vai acontecer Porque vai ficar nessa Fui lá, é fraca dele A do governo é uma merda Quem consegue é nós Porque teve esse movimento O Nhonho roubando protagonismo Teve esse movimento Que o Nhonho chorava Falou o seguinte Vai ser o primeiro ministro Vai passar, vai Vamos deixar ali Você tem o Bernal Api Você tem o Baleia Rosa São boas propostas Aqui não anda Nenhum anda Gente, olha Vou falar uma coisa séria Pra vocês E aqui o pessoal O gado vai me bater até Mas ele já bate menos Tudo bem O Rodrigo Maia Tá sendo demais De injustiçado com isso Putz Muito Não É que vocês não sabem Agora, por exemplo Hoje Tá maior comemoração Na internet Porque a autonomia Do Banco Central Foi pautada Pautada pelo novo presidente Pá, enfim andou Sabe quando chegou O cato Desse projeto Na Câmara? Dia 20 do 11 De 2020 Na boca do recesso Sabe quem não quis Que a Câmara e o Senado Continuassem Andando No recesso? Jair Messias Bolsonaro Que pediu pro presidente Do Congresso Davi Alcolumbre Não chamar as sessões E não cabe ao presidente Da Câmara É o presidente do Congresso Que tem que chamar as sessões Nesses tempos de recesso Ele não quis Ele não quis Pra não discutir Essas reformas Pra não discutir A autonomia do Banco Central Então a gente tem que entender O que tá acontecendo Pra não dar uma de bobão Repetindo que as redes sociais Aí do Ogro Ficam falando Que é desinformação Não é verdade Ele fez esse movimento Exatamente pra tirar O possível potencial Protagonismo do Maia Ao aprovar e chancelar Essas reformas Sim, com certeza Com certeza O Maia falou que ele O cara que A Joyce também Você falou Pai de Filho Bonito Que eu trabalhei Por essa reforma Pai de Filho Bonito Todo mundo quer Filho criado Filho Bonito Eu fiz a caravana nacional Da Previdência Não, não Filho Bonito Todo mundo quer ser papai Filho ruim É uma questão de fatos Não, Joyce Viajei o Brasil inteiro Montei o gabinete da Previdência Ó, tem que fazer A jovem pôr Tá fazendo campanha Aqui agora Eu ouvi aí outro dia A tributária O senhor me tá triste Não, eu tô triste Porque as reformas Não saíram Como a Joyce falou O primeiro ano não saiu O segundo ano não saiu Não, saiu a Previdência Saiu a Previdência Que foi fraca A Previdência Foi desidratada Tudo é ruim pra esse cara também Graças a Deus Eu era líder na Previdência E foi desidratada Por conta do Ogro Que mandou Tá vendo Gente, isso é notícia Dá um Google aí Mas eu fiquei feliz Eu sou o Shrek Não fez nada Eu sou o Shrek E tu é a Fiona Ô, Joyce Eu queria fazer uma pergunta pra você Será que eu vou dar um Google aqui Eu tô observando ultimamente Que antes de 2018 Era comunista Você é esquerdista E você é direitista Hoje É gado Robô Isentão Traidor E assim Os políticos estão fazendo isso Eu vejo você fazendo isso Eu vi o Dória fazendo isso Com o Constantino Passado Terra planista Você não acha que Esse empobrecimento Do debate É prejudicial Para a democracia Acho 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 mesmo Só que é o seguinte Quando você começa a discutir com alguém Por exemplo Uma pessoa de centro Ou até de esquerda Ou dessa extrema direita Porque o bolsonarismo Nós éramos uma direita Firme Mas não era pra ser uma extrema louca Não era essa a proposta E quando virou? Tá? Era pra... Ah, virou seis meses depois do governo Que daí ele se sentiu maior do que a cadeira Né? Então as pessoas mais sérias foram saindo E ficaram os doidos lá Quando alguém olha pra você E porque você tem um argumento diferente E fala Você é um idiota Você é um imbecil Você é um burro Acabou o debate Acabou Ou a gente tem a capacidade De debater com pessoas Que a gente discorda delas Ou então acabou Deixa eu perguntar uma coisa pra você agora Pergunta Você não acha que essa linguagem De Twitter Acabou contagiando Isso Os políticos Porque um político até então Pô, se você pegar Pô, você tinha discussões bacanas Que você é lá Discurso bacana Hoje Ele é nivelado por baixo Pra entrar Na conversa Talvez isso contagie Gado Bapota Se você colocar Casos de família Essa traeira Tudo É uma linguagem Você não acha que vocês Tem que mostrar Um pouco mais de Sei lá o que Elã Porque também Elã Porque também Elã Exige Não entrar Não entrar No jogo Isso é o ideal Mas a gente é de carne e osso De vez em quando Gente, me desculpa Enche o saco Sim Por exemplo Quando você vê as hashtags Até hoje tem a hashtag Pepa Pepa traíra Essas hashtags A maioria delas São disparadas por robôs Eu mostrei isso na CPI das fake news Tá Como é que isso é criado? É criado O que nós chamamos em comunicação De efeito manada Por isso que ficou o gado Por conta do efeito manada O efeito manada É um estudo de comunicação É quando você cria uma informação Ou uma desinformação Ela é repetida, repetida, repetida E as pessoas vão consumindo aquilo Como se fosse verdade E vão passando pra frente Isso é fato Isso estuda na Universidade de Comunicação Social Ponto Efeito manada Eu já dei até aulas sobre isso Mostrando pras pessoas Que elas tinham que sair do efeito manada Num curso de comunicação que eu dei Então por isso que acabou Associando efeito manada e gado Agora de fato O ideal era que nós não entrássemos nisso A gente tem tanta coisa importante Pra discutir pro Brasil Com o Brasil Agora você entra na sua rede social Tem lá um monte de gente falando besteira Falando asneira Você tem que minimamente se posicionar E de vez em quando É uma coisa que eu me penalizo De vez em quando eu mordo a isca Fazer igual Eu mordo a isca E aí eu dou uma traulitada em alguém Mas nunca no nível que essa gente chega Eu preciso fazer um break Eu vou fazer um break agora Eu tô passando muito pano pra você, Jorge? Tá, tá passando pano Tá ali o pano Ah, passa o paninho aí, melhor Cadê, cadê, cadê Tem café, tem café Passa o paninho aí O que você tinha que fazer era na voadora Vou trazer o Mac Eto pra você, Jorge É o que a turma quer Que você vai na voadora O Freppuccino Mac Servido Vai falar do Dória no próximo bloco O Dória é o irmão de Dória O Dória é o irmão de Dória Não, eu quero saber o seguinte Agora é Joãozinho O Luciano Huck também O Luciano é meu amigo Aí o Luciano ele vai entrar na polícia Mas vamos falar no próximo bloco Vamos fazer o break da rede Olha a chiadeira aqui Tá de vocês também Tá um pouquinho Vamos fazer o break rapidinho Já já a gente volta Com a Joyce Hasselman Aí estamos começando mais um Senhor do Silvão Aqueles que só vem aqui quem tem coragem E quem teve coragem dessa vez Foi a candidata a prefeito de São Paulo Pelo PSL Joyce Hasselman Oi Silvio Você tá preparada aqui pra ser A nossa convidada do Senhor do Silvão? Tenta a sua arte Silvio Vamos lá Então vamos pra primeira pergunta A primeira pergunta valendo almoço Com o Carlos Bolsonaro Quem vai ser o prefeito de São Paulo Joyce Hasselman Número Bruno Covas Número 2 Mamãe Falem Número 3 Celso Russo Número 4 Bolos Joyce Mas não tem a resposta Então não vou responder Então você vai pular essa Joyce Pulo, pulo Silvio Pulo Então a Joyce pulou Joyce Você foi a deputada federal Mais votada na história da Câmara Você não tá saindo no meio do seu mandato Tá fazendo igual Dória não? Dória saiu sem completar o que prometeu Saio com a consciência tranquila Porque entreguei o que eu prometi Então vamos pra próxima pergunta Valendo o abraço do Reinaldo Nós se vemos Pra quem não sabe A Joyce Hasselman escreveu a biografia de Sérgio Moro Qual vai ser a próxima personalidade que a Joyce vai escrever? A biografia Número 1, Bandeta Número 2, Dória Número 3, Alexandre Frota Número 4, Major Olímpio Ah, não dá pro seu Bolsonaro? Mas você gostaria de escrever uma biografia do Bolsonaro? Você não tá brigada? Mas e daí? Biografia, biografia Coisa linda Eu acho que o Brasil merece Então você não escreveria de nenhum desses daqui? Ah, vamos ficar com o Olímpio, vai Major Olímpio, você gosta dele, Joyce? Ah, meu amigo de infância agora Então vamos lá Você está certa disso, Joyce? Estou certa disso, Silvio Eu posso perguntar? Pode, Silvio Computador, qual é a resposta? É Certa a resposta, Major Olímpio Joyce, acertou a primeira É, Joyce, vamos lá Valendo uma viagem pra Punta Cana com a Carla Zambelli Você gosta da Carla, Joyce? Ah... Então tá certo, vamos lá Quem é o político mais próximo de Joyce e Cristina? Ah, Silvio Número 1, Major Olímpio Número 2, Eduardo Bolsonaro Número 3, Zendina Fegalha Número 4, Benedita da Silva Ah, é o Eduardo Bolsonaro Ele dorme e acorda pensando em mim todo dia Se ele não tuita alguma coisa pra me chamar de pepa Pra brigar comigo Ele não fica feliz Então esse amor recolhido e não correspondido Faz o Eduardo Bolsonaro ser o mais próximo de mim Computador, o cara é a resposta certa Certa a resposta, Joyce A gente já tentou mais uma A Joyce tá impossível, né? Joyce, você tá ansiosa pros debates? Muito, sonho com esses debates todo dia Vai ser igual o Pac-Man Ó, engoliu um por um Olha, Joyce, tem muita gente que queria ser engolida por você Mas vamos lá pra próxima pergunta Valendo uma viagem no tempo Na época que apoiava o Bolsonaro Nos últimos tempos, Joyce e Rácea Mas sofreu rejeições E perdeu muitos seguidores Por quê? Número 1, traiu o Bolsonaro Número 2, traiu o Jair Número 3, traiu o Messias Ou número 4, traiu o presidente Porque fui traída Ah, você foi traída? Fui traída, mas já perdoei Então você vai pular essa, Joyce? Pulo, pulo, senhor Mas vamos lá, vamos pra próxima pergunta Valendo o passeio de motocross Que mamãe falei, hein? Ah, porque eu vou, porque não É um bom menino Vamos lá, Joyce O que está escrito no Brasão de São Paulo? Número gigante pela própria natureza Número 2, cidade da garoa Número 3, não sou conduzido, vírgula, conduzo O número 4, Dória Não sou conduzido, conduzo Então vamos lá, computador Olha a resposta certa Certa a resposta, Joyce, acertou mais uma Tem muita gente que ficou contra você, mas já está voltando Está voltando, pedindo perdão Errar todo mundo erra, Silvio Todo mundo erra, até você, Silvio Quando era meu chefe Eu não lembro desses erros Porque a última vez que eu errei E quando você me falou, Silvio Se eu quisesse falar o que eu quisesse bem, entendesse na TV Eu que comprasse uma TV pra mim Eu acho que a última vez que eu errei Foi quando eu pensei que eu estava enganado Mas vamos pra próxima pergunta Valendo uma acusação de plágio Então vamos lá, Joyce Qual é a altitude de São Paulo? Número 1, 677 metros Número 2, 804 metros Número 3, 760 metros Ou número 4, Dória Eu faço a menor ideia, Silvio Você tem que arriscar uma Vamos nos 800 Computador, atenção, qual é a resposta certa? Errou, Joyce Rassmann A resposta certa, de verdade, sem humorismo São 760 metros Mas mesmo assim A Joyce vai ganhar o nosso prêmio aqui Que nós temos o prêmio de consolação Entendi É essa camisa, ó Pra você usar na campanha É uma camisa que deu certo Porque parece que o último prefeito ganhou assim Você pode usar E pode ganhar dessa forma Não, ele morre de saudade de mim Então essa foi a participação de Joyce Rassmann Joyce, câmbio de microfone Pro seu recado final São Paulo precisa de alguém Que tenha energia de São Paulo Eu tenho essa energia Não sou igual a eles E nunca você Vamos fazer aí Em 4 anos Os últimos 40 Que não foram feitos em São Paulo Simbora Então é isso, pessoal Esse é o nosso show do Silvão Se você tem É, 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 é Outras pessoas pra indicar Quem que você gostaria que estivesse aqui É só mandar nos comentários E até mais Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui Pela rede Jovem Pan Pra você em todo o Brasil Pra você nas nossas plataformas Pela Panflix Estamos aqui com o Pânico Hoje recebendo Joyce Rassmann Instagram dela é Arroba Joyce Rassmann Oficial E o Twitter Joyce Rassmann O Marinho ia fazer Uma pergunta para a Joyce A turma passando o paninho A turma do MBL agora A turma da plateia passando o paninho Passando o paninho Olha aqui, olha lá É o protesto da galera Caramba, cara Mas enfim, Joyce Eu queria que você fizesse uma avaliação Sobre a situação atual Dos dois super ministros originais Primeiro, Paulo Guedes Que hoje em dia É quase que um figurante em Brasília Opera nos bastidores E não se sabe qual é de fato A situação dele atual Mostra que ele perdeu o protagonismo ali Para os caciques do Centrão Na articulação política e tal Além disso Sérgio Moro Da qual você foi biógrafa E que no último levantamento Luiz Souza Sou viva Sou biógrafa É biógrafa dele E no último levantamento Da XP e PESP Está dando que no segundo turno Ele ganha do atual presidente E aí Qual a situação política De Paulo Guedes e Sérgio Moro Bom, Sérgio Moro Eu adoraria que ele fosse candidato Isso não é novidade para ninguém Conversei já muito com ele Em relação a isso Ele obviamente tem várias restrições Até porque Ele viu o quão sujo É esse mundo político E o quanto A mão que afaga É a mesma que é pedreja Então Ele saiu muito machucado Atacaram ele demais Não chegou a ser no nível Que me atacaram Mas atacaram e ainda atacam E agora ele está num momento Em que o Sérgio está fazendo uma coisa Conseguindo uma coisa Que ele nunca conseguiu Que foi ganhar dinheiro Que como juiz Tinha o salarizinho dele lá Que é um bom salário Mas muito diferente De você fazer um parecer De um milhão de reais 700 mil reais Então abrir mão Dessa carreira Para sair candidato É de novo se doar pelo Brasil Como ele se doou Enquanto ministro Eu Assim Pego no pé dele Dia e noite Para que ele venha candidato Oro para que isso aconteça Em relação ao Paulo Guedes Adoro o Paulo Me dou muito bem com ele Quando Às vezes Quando eles querem Que eu relate Algum Projeto Fica escondidinho Joyce relata lá para mim Mas não fala que foi eu que pedi Não sei o que Aí eu costuro na câmara Para relatar Mas realmente Ele virou um figurante Ele não conseguiu andar Com várias pautas Que ele queria E a sensação que me dá É que o Paulo Gostou de estar na cadeira Mesmo que ele não consiga Avançar mais nada Hoje quem manda É o Centrão Que inclusive está querendo Os cargos Dos generais Está pedindo os cargos Dos generais Então deve ter dança Das cadeiras aí Muito em breve Ali no Palácio do Planalto Mas mantenho o meu respeito Aí pela equipe econômica Que acho que é o que sobrou Além do Tarcísio Tarcísio é um bom ministro Técnico Gosto dele Além do Tarcísio É equipe econômica E aí Babau Não tem mais A Tereza é ruim Não, não, não A Tereza não É ótimo Desculpa Eu errei Pera lá Tem um baita ministério É que vocês batem É que o Bolsonaro Cara Eu nunca vi na minha vida E a pandemia O genocida É Eu nunca vi na minha vida Os caras batendo Do jeito que batem No Bolsonaro A Tereza é minha vizinha Inclusive E vou dizer uma coisa Pra você E vou dizer Eu tava vendo outro dia aqui Pô, o cara montou Um baita ministério Ah, é O ministro da saúde É maravilhoso Realmente É ótimo É maravilhoso Tá vendo É lógico E a Damares Damares é ruim? Ah, assim Desculpa Eu gosto Pessoalmente da Damares Pessoalmente eu gosto dela Mas eu acho que se mistura Muito ali A questão religiosa Com a questão política É Mas ela tem feito Deixa eu falar Terceiro turno, cara Terceiro turno Terceiro turno eterno Mas sempre foi Então vamos lá Sempre foi Não é Tá inventando a roda Sempre foi Terceiro turno eterno Você nem falou do meu cabelinho cortado Pera lá Vamos falar É verdade Me deu a turma lá Estão falando Ó a nossa audiência Estão te chamando de supla Ó a nossa audiência Lá tudo passando pano Ó a audiência Tá brava com você, Joyce Essa é a voz do povo A voz do povo Gado lindo O Joyce O Joyce É, todo mundo é gado É esse o papinho Porque o cara votou em você Eu tô brincando Jumento Tá vendo? Tô brincando Tá liberado Não dá pra brincar no programa Quem se brinca, pô Beleza, Pepa Gente, chata Não morada Você não programa, pô Beleza, Pepa Então já que tá liberada a piada Vamos fazer as piadas Pepa Marinha Isso aí Tá só o bacon, beleza O Gordão tá no MBL Eu tô no MBL junto com o Marinha É, pô Ô, Joyce Tá liberado as ruas Eu acho que é o seguinte Tá bom Voto Voto Eu acho que é a coisa mais difícil que existe Pra você ganhar um voto Não é fácil você sair e você pedir a confiança de alguém pra um cargo Principalmente porque político A gente não confia muito Tem esse negócio A gente não confia muito no cara mesmo Que é o cara que tá preocupado com os problemas da sociedade É sempre em benefício próprio Sim, verdade O Bolsonaro é um cara Ele é populista Sim O jeito que ele atua Ele é o cara que eu acho que tá mais próximo do que o povão pensa Ele saiu fora desses intelectuais Aquele discurso do PSOL Aquela coisa do Chico Buarque E não sei o que Ele tá lá com o povão Aqui embaixo, o garçom e não sei o que Ele tem mais esse pensamento Mas a gente sabe que um pensamento populista também não vai resolver muita coisa O que vocês vão ter que fazer agora Você que tá na turma da oposição É derrubar o Bolsonaro Quem é o cara que vai ter o voto Que o mandrião que vai na praia Que onde vai junto aquela galera Que vocês chamam de gado Mas eu acho que aquilo é o tempo Não é todo mundo não Eu acho que é tipo o lulismo É tipo o lulismo Os caras gostam dele Eu quero saber o seguinte Quero saber quem é o cara Lembra que o Bolsonaro pegava o Fafa E fazia assim pro eleitor do Lula Lembra? Não, não Eu quero saber quem é o cara É o Hulk? Olha só É o Luciano Hulk? Olha, gente Eu já disse que a minha preferência é o Moro Mas o que eu acho que tem que acontecer? Eu acho que tem que acontecer Uma grande união das forças de centro-direita Não essa direita burra Mas uma direita racional Não uma direita radical Uma união Porque se se fragmentar muito Sai um monte de candidato Gente, tudo que o Bolsonaro quer É polarizar com alguém da extrema esquerda Ele tá tentando livrar o Lula Pra ser candidato com o Lula Esse é um plano que ele já tem E ele tá Por isso que ele botou o Cássio Marques lá Por isso que ele botou o Aras lá Então ele tá desenhando Mas isso é teoria também É Teoria? Daqui seis meses a gente conversa Anota aí Não, eu tenho informação que o Lula sai Ah, mas não é o Bolsonaro, pô Ele tá desenhando tudo pra isso Tá maluco? Tá maluco? Pra que o Lula... O Bolsonaro é o gênio O Lula... É, é um filme É um filme É um Netflix É um filme É um filme É um filme Pera lá um pouquinho Quem vai destruir o Bolsonaro? Mas eu queria perguntar pra Jássio Não, não é uma questão de destruir Eu acho que tem alguém Alguém centrado E eu acho que tem que ter A união dessas forças Quem é o melhor adversário? Não, o Moro, com certeza Não sei, mas você acha que o Moro O Moro tem essa força Tem Olha ele cantando parabéns Não sei não Não tem força nem pra bater Cantar parabéns Não sei não Bom aniversário Olha ele na praia Olha a animação do Moro A praia grande Gente, é só dar duas garrafas de vinho Que ele se sobe Desce uma lamberob Que ela conhece bem Ô Joyce, eu concordo com você Eu, Rosângela, a esposa dele Nós somos companheiras de vinho Ah, é? Opa Clube do vinho Ô Joyce, eu concordo com você Quando você fala que tem um fanatismo Pelo Bolsonaro Sim Mas você não acha que também existe um fanatismo da oposição? Que é derrubar por derrubar por qualquer coisa? Acho, acho Então eu acho assim O que que é Quando as pessoas falam Ah, por que que você se afastou do Bolsonaro? Eu digo o seguinte Eu não me afastei Eu permaneço nas minhas bandeiras Se amanhã o Bolsonaro der um crepe na cabeça dele E ele voltar a ser um cara honesto e tal Eu sento pra conversar com ele de novo Agora eu não vou sentar com um defensor de vagabundo ladrão É isso Só a treta são com os filhos, né? É, com os filhos É, com os filhos É um bom candidato Pô, mas o calça apertada Botou o Bolsonaro numa saia justa, né? Com a vacina Botou uma mini saia justa Vê de vacina Vê de vacina Vê de vacina Carol Conká Você já pensou um negócio desse? Que eu critiquei muito Porque, gente, que sentido faz? Ah, é obrigado a fechar às 10 Senão vai tomar uma multa Então o corona não funciona até às 10 Depois das 10 o corona funciona É hora extra Ai, não pode tomar vinho só até às 8 Os garçons falando pra mim Ô, deputada, a gente ganha comissão Pra gente vender o vinho É pra gente importante Porque a gente ganha comissão Ele já era E é isso que é mais caro Então, eu fui contra Falei pro Bruno Falei pro João Achei uma estupidez esse negócio Em relação à volta às aulas, por exemplo No mundo inteiro As aulas estão voltando Com o protocolo Parará Mas a normalidade Sabe? Aqui as mães tiveram que fazer Gente, quase saindo tapa Com o sindicato Pra conseguir voltar às aulas Então o João precisa Recuperar São Paulo Ou ganhar o Nordeste Que é mais difícil ainda Imagina Agora, dois anos O Tarcísio tá inundando de água o Nordeste Agora, gente, presta atenção O Tarcísio É o Aquaman O Tarcísio O Aquaman O Tarcísio é o Aquaman Fez um Ethan Wild Eu tô falando pra vocês Eu tô falando pra vocês Tem o Ethan Wild Na cartinha O Ethan Wild Mas política Não é racionalidade Eu sei Eu sei Eu quero falar 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 Tem uma criancinha Ele sobe Ah, salvou a criancinha Pronto, já vira herói Então na política tem essas coisas Eu sei Tem o salvador da bátria Mas vamos lá Vamos em nomes Vamos ficar brigando Passar Bom, então quer dizer O Moro triste Moro triste lá Tá decepcionado Tá ganhando grana Calcinha Calcinha já era É, precisa salvar um gatinho É, precisa salvar um gatinho Fazer isso Você vai junto Há uma dificuldade na direita Porque o Luciano é visto como alinhado com a esquerda Agora veja É, uma coisa que nós erramos muito É carimbar uma coisa na testa das pessoas E achar que elas não vão mudar nunca Ou que elas não vão entender que estavam erradas ali o acular Como eu errei, entendi Me desculpei em relação a ter apoiado tanto o Bolsonaro É, até apoiaria de novo em relação ao Haddad, tá Mas não com aquela paixão de ir pra rua e tal Apoiaria mais discretinha Negocinho mais low profile, entendeu Pra não tomar tanto na cabeça como eu tomei Agora, de repente, o Luciano termine o estalo na cabeça E já não é mais tão esquerdinho assim Já entendeu que o Brasil precisa de um estado menor Que o Brasil precisa realmente unir forças Então tudo é de sentar com a criatura Mas ele também Mas o Luciano também tem essa conversinha Do fica em casa, do sapatênis Aí vai lá pro Caribe Chega lá no curso Aí você fala Pô, tá errado, Luciano Porra, você ficou lá, fica em casa Fica em casa, fica em casa Aí o cara vai pro Caribe e tal Aí o cara fica bravo com você Você sabe Você sabe que o cara pra ser político Ele precisa saber Diferenciar a vida particular dele Da vida pública O Bolsonaro A gente sabe diferenciar Mas as pessoas não sabem diferenciar Como não sabem As pessoas quando olham pra um político Elas acham que o político É o cargo que ele ocupa Mas as pessoas não acham que o político Tem uma vida particular As pessoas, assim Se você tá num parque com seus filhos E de repente você não dá atenção pra alguém Você é criticado Se você, por exemplo Eu fui Mas você não vai criticar o cara O prefeito de São Paulo Não é questão de criticar o da atenção Eu não sei hipócrita É só isso Falar um negócio e fazer outro Pra turma, pra gente Uma coisa pra turma, outra Porra, use máscara Falamos use máscara Não sei o que Fechou o comércio Na semana que ele fecha o comércio Ele tá lá Foi na torcida jovem Você lá Olha, gente Cotovelinho Não, não Mas aí Vamos lá de novo O que pegaram Fizeram uma montagem de um vídeo E é só olhar Só um débil mental Não vê Em que eu tava gorda Ainda Com os cabelos compridos E eu dizendo Olha, pessoal Tal Era o começo da parada A gente não conhecia direito o Corona Fica em casa Tal, não sei o que Depois disso Eu fiz 500 vídeos Dizendo A vida tem que voltar ao normal Vamos seguir o protocolo Ó o quenjal na mão E pau Vamos trabalhar Vamos abrir comércio Aí vai Essa gente mau caráter Que daí influencia ali O Baleia Rossi A palavra esteira Entendeu? A Baleia Vai Porque era um vídeo Continua que tá pouco Lá antigo Antigo Deu dizendo Fica em casa Tal E aí pegaram O vídeo de agora Em que eu tava na confraternização lá Dizendo que eu tava sendo incongruente A Baleia Rossi A Baleia Rossi Todo o meio da história Eles consideraram E isso é no mínimo No mínimo Desonestidade intelectual Vamos voltar pra listinha do Emílio Ali então Boa Tem o Silvio Faz uma leitura Luciano Luciano O Sérgio não aguentou Sérgio O Sérgio Essa mesma cautela Tem que se aplicar ao Moro também É muito obscura a candidatura dele Qual é a visão política da economia? Quem tá acostumado a ser unanimidade Como o Luciano No caso do trabalho dele É muito difícil você entrar numa bola dividida Em que metade vai te descer o pau todo dia O resto vai te achar e inventar Nós estamos na era das fakes Da pós-verdade Não, mas não é fake É você saber o que você... Por exemplo, o Luciano Ele só tem amigo Ele é amigo do Lula Amigo do Aécio Amigo de todo mundo Porque ele é um apresentador Deixa eu sair o candidato Cara legal Cara legal E aí e tal Meu, sai o candidato Ele vai ter O político tem inimigo Exatamente O político tem inimigo Não adianta você querer ter unanimidade da política Porque ele é um jogo E as esquerdas, hein? Ciro Haddad Ciro da massa Ciro da massa Bom, se o plano do Bolsonaro De tornar o Lula elegível de novo Dê certo Que é o que ele tá tentando Aí não tem pra ninguém Vem o Lula É Não sei se o Ciro abriria a mão Tá? Mas talvez Numa grande composição Repare bem Contra o Bolsonaro Tal E se juntem De qualquer sorte Tem que ter essa candidatura do meio Que é pra levar Você tem ali Você vai ter a esquerda com 25% Você vai ter o Bolsonaro Ele vai cair um pouco mais Porque ele tá caindo todo dia E o Boulos O Boulos já tá de camisa pó Sim, mas aí O Boulos é o plano B do Lula O Boulos é o plano B do Lula E pode virar vice, amor O Boulos de vice? Vice de papai? Vice de papai É a Lua Então o Boulos é o plano B do Lula Não deu certo o plano do Bolsonaro De livrar o Lula? Vem Boulos Deu certo? Vem Lula Como um ícone da esquerda Você acha que o Boulos Taca essa bola Ou o Boulos O voto aqui era o anti e o calça? Anti e calça Acho que foi anti e calça Acho que se o Mamãe Falei Se fosse Mamãe Falei E Bruninho Nossa Mamãe Falei levava Bordão Baleia trabalhou pra Mamãe Falei Olha o Baleia lá MBL É Morgado Morgado Falei Mas ficou em sétimo também Juntaram dois movimentos MBL e VPR Entendeu? Então Ainda tem que se achar um homem Vai ser difícil essa eleição O Bolsonaro tem grandes chances Não Grandes chances não Ele tem chances Não grandes chances Porque você vê que a popularidade dele tá caindo Subiu Subiu com genocida Desabou no Nordeste meu amigo Desabou no Nordeste agora O último homem tá levando água Subiu com genocida Desabou no Nordeste Mas é o seguinte Só você se atualizar Desabou no Nordeste Tá com 40% Deixa o professor falar Muito obrigado Joyce Sempre educado Pois não professor Educadíssimo Estamos falando do futuro Presidente e tal Agora eu quero saber da senhora Que eu sinto o cheiro de candidata Governadora de São Paulo Olha 2022 vai ser um cenário muito diferente de 2020 2020 além da pandemia Que nós tivemos aí A gente teve o desespero da população em ver o Boulos candidato crescendo tanto Na comunidade judaica por exemplo Eu tive uma reunião com o pessoal da comunidade E alguns que são meus eleitores Serão Joyce Eu voto pra qualquer coisa Mas a gente tem que agora tirar o Boulos no primeiro turno Então eles queriam matar no primeiro turno com o Bruno Com medo Com medo de O Boulos O pessoal tá muito medo do Boulos O Boulos tá de sapatê Tá evoluindo Agora ele com o charipado Olha o senhor Agora 2022 vai ser um outro cenário Vai ser um cenário Acho que menos impiedoso A gente vai estar já fora da pandemia Tem que dar uma desenhada aí Mas sinto o cheiro de candidato O meu olfato é bom É, quem sabe Vai ficar em oitava Mamiu, qual é o seu A última pergunta A pretensão política Porque eu sei que você precisa encerrar Porque tu não tem Beleza, você foi lá pra prefeitura Fracasso Pelo momento Pode ser que vire o jogo O que você quer na política agora Assim, você foi sonhando topzera Olha É governo Presida Presida Você pensa nisso assim É um longo prazo Com toda ser vereadora Você gostaria de ser presidente Não, eu vou ser presidente Vai demorar Mas eu vou ser presidente Olha o baleia Olha o baleia Deixa ele frustradinho Olha o baleia Eu frustrado? Você tá desesperado Você tá desesperado Deixa ali eu frustradinho Vai Frustradinho Frustradinho Vai Frustradinho Tchau, querido Briga Briga Frustradinho 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 Eu não estou ouvindo Frustradinho 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 Fustradinho Vai Frustradinho Tchau, querida Ô Joyce Vou te arrumar um carro Que engraçado É, frustradinho Fizemos um papo bacana aqui hoje Foi, foi Foi leve, foi gostoso. Exatamente, foi um papo bacana. Eu gosto da Joice, a Joice foi nossa companheira aqui. Jovem Pan, política de... Eu vou te válido de estimação aqui. Boa. Adestrado aí, Rocha. Os dois do MDL. Eu e ele no MDL, vai sair vereador, vai ter mais voto que você, Joice. Eu e o Marinho. Vamos ver na palma de eleição. Quer ser? Vamos. Fechando aqui, prefeito ou sou vice. No André eu acredito, mas no Baleia não. Nossa! Conta com o meu voto aí, Andrézão. Conta com o meu voto aí, Andrézão. Conta com o meu voto aí, Andrézão. Você não acredita em mim, é uma pessoa que eu não acredito em você mais. Já era. Espera a próxima eleição, Ben. Vamos ver. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. O Joice. Vamos lá. Deixa eu falar sério. Fora as brincadeiras. Aí depois ela pega a pilha pra caralho. Não, não. Pera lá. Ó o que? A boca. Você falou caralho. O decoro. Ela pega a pilha pra caralho. O decoro. Não, isso aí é pra demonstrar a grandiosidade aí da Pepa. Boa, Pepa. Eu quero agradecer. Você sabe que aqui sempre a gente vai ter um palanque, a gente não grava nada. Tem, a gente conversa sempre. Eu acho que a gente teve um papo legal pra entender. A polícia, você sabe que você, a hora que você quiser, isso aqui tá aberto. É lógico, tem gente que gosta, a gente não gosta, mas você entrou na política e sabe que a política é assim. E não é pela pessoa que você é, que eu respeito você como profissional, como pessoa, mas o cargo que se ocupa. E acho que todo político tinha que entender o que ele representa naquele cargo. Não é nada pessoal nesse programa. Espero que você não leve pra esse lado as brincadeiras. Imagina, imagina. Tá, Joyce? Obrigado, Emílio. Obrigado mais uma vez, tá? Obrigado. Obrigado por você ter vindo e obrigado aí a nossa audiência. E, Gordão, espero que você também entenda que a Joyce é uma pessoa bacana. Lógico que é. A Joyce tá 1%. O pessoal do Dope Garra tá pedindo um abraço aqui, um beijo. Então, beijo, pessoal da polícia aí. Dope Garra, beijo pra Rota também. Beijo, beijo. Um beijo pra vocês, né? Muito bem. Vamos fazer um break rapidinho aí, Marinho. Gostou do papo? E aí? Gostou do papo? Olha só, achei fenomenal. Não. Presta atenção. Presta atenção. A Joyce tem mantido a Marinha. Vocês não têm um nome pra 2022. Tá logo ali. Tem nome. Eu sempre tenho dito isso. Não chegamos. Os caras tão perdidos. Não chegamos. Não chegamos. Não chegamos. Denominador. Posso falar? Não tem nome. Eu e Marinho aqui. Eu e Marinho aqui, ó. Eu e Marinho aqui, ó. Não tem Waze, hein? Chapaquente. Marinho, Joyce, não tem nome. Não tem nome. Vamos para o break? Vamos. Então, vamos fazer o break rapidinho. Já, já a gente volta mais uma vez. Obrigado. Joyce Hasselman tá lá no Twitter, arroba. Joyce Hasselman entra nas redes sociais. Daqui a próxima a gente volta aqui. André de Nóbrega. Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de quatro módulos pra você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Entre na newcursos.com.br e dê os primeiros passos pra se tornar um empreendedor. 4.0 Ensinar costura mudou a forma como eu vejo a moda. A primeira aula que eu assisti do curso foi assim, foi mágico. O curso despertou em mim esse sentimento que as pessoas mereciam fazer algo que as apaixone. Consigo compartilhar o conhecimento pra cada um seguir a direção que quer. A TV News da Jovem Pan. O aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta pra ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas o que importa. A notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite APP News. E sabe o melhor? É de graça. Fala pessoal, como sempre, né? Com a ajuda e o apoio da Volvo Caros Brasil. Toda quinta-feira tem no caminho Te Explico no De Tudo Um Pouco. E nessa quinta tive a moral de dar uma carona pro dia feliz. Eu tenho milhões de memórias do Chorão. Eu entrei no carro com ele. Ele cantou o álbum de cabo a rabo. Não tinha voz as músicas. Ele fez um No Caminho Te Explico. E ele tava aqui me dirigindo. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Foi da hora, hein? Valeu, Dizão. Valeu, papo. Partiu. Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família agora ajuda a proteger o... Esse programa é um lixo. Pânico. Jantei... Que coisa linda. Grande Jantei Raça. Faz parte da oposição raivosa. Que coisa. Quem não curtir vai passar curtindo. É assim, André. Agora o pessoal tá bravo, hein? Tá. O pessoal tá nervoso. Tudo bem. É, mano. Tudo bem. Tudo bem novamente. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô tranquilão. Tudo bem. Tô numa boa. Tô curtindo o bate-papo. Fique comigo também. É. Ó, segurando o pedestal Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento ali. Tudo bem. É isso aí. E comigo também. Show, bordão. Você não tá com nada, nega? Tomou uma espada. Tomou uma envergida. Atenção. Placar do índio. Não, eu tô feliz, né? Placar do índio. O importante é que o nosso querido Rogério Magá tem o melhor show de humor do Brasil. Muito obrigado. Ele tá se apresentando. Sim. Vou estar em Londrina, dia 11. O decreto da Prefeitura acabou cancelando o show da sexta-feira, então o show vai só pra quinta-feira lá em Londrina, Balangandã Comedy Club. Entra no balangandãcomedyclub.com.br. Você compra o seu ingresso. Sábado estarei em Osasco, Teatro Aspro, fazendo o meu show solo de stand-up comedy. E você pode comprar o seu ingresso no bilheteriaexpress.com.br. E Domingão, em Brasília, sim, os ingressos quase esgotados. Compra. Pensa no evento.com.br. E a agenda de show vem aí. Em breve estamos de volta em Curitiba, dia 24, lá no Simpla. Pode comprar o seu ingresso. Show solo de Rogério Morgado. É isso aí. Nesse de Brasília, já é se vai. Samidana, quem sai no Big Brother Brasil hoje? Estou acreditando que a Crebiano sairá. Não. A Crebiano. Não, até agora. Olha o Daniel. Agora o Daniel é expert no BBB. Ele e o Rafinha. Não, eu concordo com o Daniel. Ele e o Rafinha Basso. Eu estou em dúvida. Rafinha Basso? Você é fã do BBB? Vizinha fazendo campanha. Está sem nada para fazer na vida. Você também assiste toda vez. Eu não assisto. O que? Você viu o Lucas, meu? Puta cagada. Eu te emocionei, bicho. Chorei com esse moleque. Não vem da Miguel. Não vai imitar seu filho. Agora vai querer. Agora eu virei. O Boninho é bom pra cacete. É um puta jogo louco, bicho. Eu gosto. Olha lá. Não acontece nada. Olha lá. Escraxando. Escraxando. Big Brother é bom, bicho. Pode ver. 4 da manhã, você, o Rafinha Basso. Estava avulso. Ela fez uma lágrima. Não foi uma coisa programada. Mas posso falar? O Bill fica. Ó. Você entrou pro hall de humoristas que pegam pilha. Pegou pilha, amordadão. Pegou pilha com a Joyce. Peguei. Também chamou de jumento. Chamou de jumento. Valeu. Aí ela abriu a porteira. Aí ela que não aguenta. Fica frustrada, frustrada, frustrada. Fez carioca com pade, você. Quem é? Carioca. Carioca com pade, jamais. O Danilo Gentili. Mas não pode zoar de volta? Ah, então tá. Meirelles. Então se zoar de volta é porque pegou pilha. Tá aqui, ó. Tá aqui. O povo não é bobo, amigão. O povo está falando. Então peguei pilha, então. Cruzeiro Guerreiro. O que que é? O Baléia. Twitter. Rogério Morgado entrou para o time do humoristas que pegam pilha. Tem que zoar de volta. O Baléia pegou pilha com a Aparecida Liberato. Quem? Falaram que a voz está a cara da Aparecida Liberato. É uma referência antiga. Vamos nessa. Tá aparecendo a DC Gonçalves. Eu não achei. Posso pedir um favor? Você também tá bem em cima do muro. Eu não. Eu também é um pneu político. Não sou eu da você. Botou em quem? Eu? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Botei no Dória e no Bolsonaro. Ao mesmo tempo. Sim, governador. Posso pedir uma gentileza meio desagradável? Tem um presente que eu te dei e tava aqui. Você jogou, sei lá. Não joguei. Tá aqui. Tá, posso pegar de volta? Não. Não, mas você deixa na caixa o negócio. Não, mas o presente é aqui. É pra não dar azar. Mas é a do artista. O cara fica me pedir. Posso levar? Vender? Não, não. É meu. Mas então coloca na mesa. Olha pra tua casa lá do JP. Já era, velho. Não, ficou chato. Do quê? A gente tem intimidade. O Delari já pôs na casa dele. Acho que o Delari ainda pegou. Não, é uma obra de arte. Custa 10, pô. Amanhã eu vou abrir. Eu sei. Não, já era. Cadê? Tava aqui ontem. O cara me ligou. Não, aqui no Mercado Livre já. Não vem não. Não vem da pilha aí. E o beijo? Vai sair o beijo. Você pegou? Não peguei, bicho. Tá aí o negócio. Não, não tá aqui. Não tá. Já era ontem. O negócio é caro. O artista JP deu um presente. Quem pegou? Eu não sei quem pegou. Não soube que eu não sei. Aí, ó. Tá aí. Tá aí, traz aí. Pode entrar. Então leva pra tua casa. Não, me dá. Dá pra mim. Frágil. Minha casa nova. É uma obra de arte. É uma obra de... É bonito. Tá aqui. Obrigado, JP. Valeu. Agora, obrigado. Tá aqui, ó. Dá pra minha casa nova. Não, o quadro não é de artista. Um ano, hein? Ah, ó. Vamos abrir o quadro. Pelo amor de Deus. Qual era a fraia essa aí, hein? É legal. Se levar pra casa, é difícil levar pra casa a obra. Obrigado, JP. É um grande artista dos Estados Unidos. Tem grandes obras. Mandou esse presente especial aqui pra mim. Bonito. Vai na sala da grande. O que é? Vem desmontado, porque tá fazendo barulho. Ó, Leonardo. Na caveira com borbolinha. É assinado também. Nem sei. É o certificado. Vem desmontado, porque é o barulho que tá fazendo. O cara foi chamando pra dormir. Não se mete, que é meu. Não vem se meter o baleia rosa. Tomou um pau. Tomou um pau da Joyce. Jumento. O que é isso, velho? Deixa eu falar sério. Pera lá. Qual? Por favor. Por favor. Não, Delarie, não queira... Vou abrir. Você quer o que? Você é a Carol Conká? Mandar em mim agora? Não, é a Lumena essa. Lumena, né? As duas mandam. E o beijo, hein? E o beijo. Beijo agora, ó lá. Tá aí, ó. Beijo na Fiesp. Delarie e Índio. Beijaço. Três e meia da tarde. Eu acho que o bonitinho... O índio olhando pro Delarie, tipo, será que ele vai querer? Beijaço de três horas. Três horas de beijo. O índio até fez o cabelo, pô. Vamos? Muito bem. Deixa eu agradecer. Muito obrigado a nossa audiência fantástica, maravilhosa. Muito obrigado a todos que estão aqui. Ai, Deus. A Cate de Guarulhos. Muito obrigado ao Paulo Morretes, do Paraná. Todos com paninho na mão. É, vocês queriam que a gente batesse aqui, mas eu não vou fazer isso. Principalmente com as mulheres maravilhosas que não vão ter sempre uma voz. Esse é um programa que todo mundo tem voz. Você tá de bombeira. Contribua pro MBL. Por isso que a gente... O que foi? Vocês ficam me zoando, então eu vou vestir a camisa mesmo. Contribua. MBL barra... Tchau, querida. Org. Chegou o almoço. Vai lá, Reginal. Chegou o almoço. Mestre o tambor aí. Isso aí, ó. Muito bem. Amanhã... Só erra quem tenta e quem tenta... Do quê? É isso aqui, ó. Isso aí, meu chuchu. É isso aqui, ó. É bonito. É lindo isso aqui. É bonito. Dá pra minha casa nova? Tchau, gente. Amanhã está aí de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan. Muito obrigado a todos. É o Air Fryer. O Air Fryer. O Air Fryer. Fazer batata. Nuggets. É. Nuggets da Pepe. As batatas tudo... As batatas tristes, murchas. Tristes. Batata murcha no Air Fryer. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou! Terminou! E eles não desistem! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Acabou mesmo!